Vai precisar ouvir, né? É, porque senão vai ficar na frente do qualquer coisa ali, que eu vou. Oi. Ah, por aí que eu vou. Como é o nome do neguinho que tava cantando aí? Já começou? Já. Como é o nome do neguinho que tava cantando? MC Iggy. MC Iggy. Acabei de consertar a música do MC Iggy. Qual música que era? Esquadrilha da Fumaça. Esquadrilha da Fumaça, ó. É que você não sabe fazer o som, ó. Se você soubesse tocar tabaco, você já fazia o som pra mostrar. É, quem disse que eu não sei. Aí o MC Iggy podia mandar uma grana pra nós, falar Caralho, negão, consertou meu som. O bagulho só precisava disso, ó. Não, mas tava da hora do jeito que tava, mano. Não, com esse efeito fica melhor, ó. É, talvez. Mas ficou da hora do jeito que tava também. Eu não entendo isso nos funkeiros, sabia? O quê? Não consigo entender. Eu tento entender, mas eu não consigo. Mas não é só funkeiro. Não custa tão caro chamar um cara do violão, vai. O cara do violão vai cobrar o quê? Uma diária. Mas aí você vai com toda a música do funk, você vai colocar um violão? Vamos supor que o cara cobre que tem isso. Mas toda a música o senhor quer colocar um violão? Porra, então chama um músico que faz isso. Mas não é só do funk isso. O cenário é assim também. Tipo assim, você vai na gringa e escuta uma música de Black. Black não é antiga. Ah, não sei não, hein. Não é antiga. O Lamar bota vários sons no som dele. Não é antiga, mas eu tô falando. Esses caras agora do trap da gringa. Ah, eu não sei. Eu não acompanho tudo. Só acompanho o quê? Tipo assim, você escuta. Tipo, são os que tem mais grana que colocam investimento muito grande. Mas é só um barulhinho, mano. E o barulhinho é o que, tipo, gruta. Mas não é, porque os caras estão acostumados a fazer dinheiro hoje no funk, mano. Só com a batida, tá ligado? Menos produção na batida. Puta, aí é foda, hein. Olha o bagulho tão simples. Não são todas que tem muita produção. Mas tem várias músicas que colocam aqui que a batida é da hora. Não, tô dizendo assim, ó. Tipo assim, o cara podia fazer um beat mais da hora, tá ligado? Com um som melhorado. Mas o cara escolhe fazer uma coisa mais pobre, sendo que ele tem dinheiro. Minha conta é a seguinte, Kaique. Quanto custa a diária de um músico? Eu não sei. Eu tô chutando aqui, vai. A diária de um músico, de um violão. Um músico completo, vai. Que toca um violão, tira som do violão, tira som do baixo, tira som. Esse cara, sei lá. Vamos supor que ele pague mil. Mil conto na diária desse cara. Só pra ele enfiar um somzinho ali que vai ficar... Tipo, vai ficar... Na batida do cara, não é? E já pensou? O cara só faz isso aqui, ó. Às vezes isso aqui é o que vai, mano. Daqui 10 anos o cara tocar a música dele de novo. Ou então se de repente qualquer somzinho que for aparecer, chegar perto disso, ele vai falar, caralho, ó. É a música do MC. Tem uns que faz com isso daí. Não são todos. Então, mano, é um bagulho pra se pensar, tá ligado? Não, mas tem uns caras já que colocam violão. Tem uns caras que colocam teclado. Tem uns caras que colocam em batida, mas não são todos. Não são em todas as músicas também. Entendeu? Meu amor, te chamo na minha canção. Não, não. Guarda esse violão aí, mano. Beleza. Começou. É, começou. Meia hora de rezer. É só isso. Aí os caras ficam aí. Os caras ficam depois reclamando e tem pular 10 minutos. E o som desses caras também. Esses dias ele foi tocar. Começou um vídeo. Começou tocando um cavaquinho. Te juro, Jamal. O vídeo começou depois do minuto 3. Tanto que o cara começou. O cara comentou assim. O vídeo começa a partir do minuto 2 e meio. Bloqueei o cara. Bloqueei o filho da puta. Pra levar esse poder. Eu tinha dado uma meia. Eu tinha dado uma meia. Bloqueei. Quase eu escrevi gênio. Tipo assim, eu ia escrever Kaique aqui e depois gênio. Isso aqui é no compasso do criador, filho. Já ouviu no compasso do criador? Claro que eu vi. O bagulho é sinistro. O bagulho é sinistro, tá ligado? Hoje tem uns vídeos pra mostrar aí, hein, mano? Tem uns vídeos bons? Tem, mano. Mano, eu tô de calçadinha, velho. Pô, eu queria falar um bagulho aqui, mano. Ah, com certeza. Você sempre me rende dinheiro a gente. Quando você... Quando você vem com a sua ideia, a gente quer falar... Se liga como eu tô vestido. O Vitor falou. O Vitor falou. Jamal é uma máquina de fazer dinheiro, né? Toda vez que ele fala que tem algum bagulho pra falar, o bagulho bomba. Se liga como eu tô vestido, mano. Pique, otário mesmo, ó. Calça jeans. Tênis ASIC. É ASIC? Sei lá ou não. Você gosta que eu falei, nossa, pra você tá mó, otário. Tênis ASIC. Camiseta branca que você não sabe se a camiseta é ao contrário ou não, né? Ela tem marca, essa camiseta? Ó, isso aqui é René, filho. Que melagreza que não tá sujo, velho. Cueca, olha. Cueca, na moral, velho. Na moral, como é que tem gente... Como que o pau do senhor fica? É cueca, caralho. Como que o pau do senhor fica? Fica tipo, mano... Mano, o bagulho... Mas tá sufocado aqui. É o outfit hoje aqui. Aqui? Sabe quanto tem dinheiro aqui? É o outfit do negão? Sabe quanto é o outfit do negão? Então vai, camiseta... É de que marca a camiseta? Ah, não sei, mano. Tá ligado? É da Renner. Peguei lá na Renner. É da parte cara da Renner. Tá ligado? Nossa, com shape. É Blue Steel. Guarda rápido, guarda rápido que vai aparecer a barriga, pô. Esse cara vai clipar a barriga. Ah, eu tô sentado, né, mano? Sentado, nem um muse salva. Tá ligado? Qual que é a marca da camiseta? Blue Steel, acho que é o nome, tá ligado? Nossa. É cara, filho. Compra no Braz, cara. 50 conto uma camiseta dessa, não vai pensando, filho. O cara vai virar, não vai entrar o bagulho, vai virar a marca. 50 conto devem estar pobre pros caras lá, pai. Ó, 50 conto na camiseta. Não, 50 conto na camiseta. A camiseta mais vagabunda que eu já vi. Se eu não me engano, essa calça aqui foi 200, tá ligado? Aí já é um preço alto pra calça. Então, eu também achei um preço alto. Mas a Cleide falou que era a pampa. Você compra onde? Lá na Renner também, filho. Só compra na Renner o bagulho. Aí comprei o boot. O boot foi 300 conto, tá ligado? Caralho, eu pagou 300 num tênis que nem é de skate. Sabe quanto é essa meia que eu tô usando? Quanto? 150 pau o par dessa meia, tá ligado? Então você tá quase com mil reais em roupa aí? Pior que é, filho. Aqui, ó. 150 conto o par dessa meia. Mas essa é a meia que cheira bem ou a meia que cheira bem? Não, essa aqui é a meia ortopédica, não. Meia ortopédica, 150. 150. 300 do tênis, 450. Mais 200 da calça? Isso. Mais 50 da camiseta, 700. Aí quanto tá o óculos? Paguei mais 30 na cueca. 30 na cueca. 30 na cueca. 730. 730. Mais o óculos? Hã? Mais o óculos. O óculos... Mano, o óculos... Deixa eu ver... Se eu não me engano, deu 700 pau, velho. E o corte de cabelo? Não, o corte de cabelo... Foi só energia, meu irmão. Foi só energia. Gastei 10 centavos de energia. Nossa, uns 1.300 reais o senhor tá valendo aí, ó. Do jeito que o senhor tá agora. É aquilo, né? Ô, sabe essa manga longa aqui da Costa Quente? Esse braço aqui, ó. 150 a conta, criativa. Essa manga longa aqui da Costa Quente, sabe a quanto eu tenho ela? Mil e anos eu te dei essa daí, acho que na época que eu fui fazer um campeonato. 5 anos, mano. 5 anos eu teço. Essa camiseta da Costa Quente. 5 anos, velho. Lembra até hoje? Você é louco. Você é louco. Você é louco, gente. Você é louco. E aí, mano? Como é que vocês estão aí, ó, já? Por favor, fortalece no... Antes, 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 antes. Deixa eu só dar um salve aqui. O PECS tá entregue, né? O serviço de entrega mais rápido daqui de São Paulo entrega no mesmo dia. Entrega pra entregar no mesmo dia, ó. Tem de São Paulo, Grande São Paulo. Você que vende aí por Facebook, Instagram, tem um site, Mercado Livre, Shopee? Não, né? Shopee, eu não sei. Nunca comprei na Shopee. Tá ligado? Mas você que precisa entregar alguma coisa... Você que precisa entregar qualquer coisa. É, mano. Você que precisa entregar a partir de 11,99, filhão. Tá ligado? 11,99 você vai lá... Roda toda São Paulo. Roda toda São Paulo e Grande São Paulo. São Paulo e Grande São Paulo chega a milhão. Entendeu? Ô, vou ver quanto é que fica pra eles trazerem as resinas pra mim. Já que a gente tem São Paulo e Grande São Paulo. É mesmo. Vai ser de diadema pra cá. Exatamente. Diadema pra cá. Se eu comprar umas resinas, já vou chamar os caras já, mano. Ó, PECS, entendeu? 100% rastreável. Rastreia ali, mano. Do momento que o motoca pega ao momento que ele entrega. Então não tem esse negócio do seu cliente falar que não chegou. Chegou sim, que você tá vendo lá no celular. O link dos caras tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então corre lá, dá uma atenção por nós, mano. Vai no Instagram dos caras, segue lá. Dá essa moral aí. E é isso. É isso mesmo. Mandou bem, mandou PECS. O que você ia falar aí, Jamal? Fala aí, Jamal. O pessoal da minha escola começou a me embulinar falando que eu sei. Já vi gente burra, hein, Jamal? Puta merda. Tá bom, vamos lá. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos ter que ser devagar pra entender. Entendeu? Ele não é do Fritz. Ele não muda. É tipo isso, mano. Os caras falando o bagulho é Nike. Nike é horrível, mano. Eu odeio Nike. Você é louco, Nike é da hora, cara. É que é horrível. Ó, não é embulinar, caralho. Eu sei, eu tô brincando. Não, não fala merda, mano. Fala merda que o bagulho... Não, mas eu falei brincando. Que você fala na internet e fica gravado. Eu não falei pra ver. Pega um copo lá, Kaique, enquanto ele vai contando aí. Bom, então, o pessoal começou a falar que eu certava certo de eu cortar o cabelo e... Porque você cortou o cabelo. Pra mim não deixar mais o cabelo assim. E os caras me dando um monte de estreadinha. O quê? Você não sabe o que é estreadinha? Não. Quando uma pessoa corta o cabelo, você tem que dar um tapa na... A gente chamava isso de teba. A gente chamava de estreadinha. Na minha época chamava de teba. Quando uma pessoa quebra o cabelo, você não... Mas é só isso mesmo. Mas você tá ligado, você tem que pentear, né? Não custa. Eu tô pensando em deixar pequeno pra você não pentear. Arraspa essa porra, Jamal. Na moral, mete a um aí toda vez e que se foda, mano. Mete a um aí no bagulho. E já era. As mina curte um careca, velho. Sem maldade. As mina gostam, velho. Vai na minha aí que você passa de ano, mano. E aí, o que mais anda acontecendo nessa sua vida de meu Deus aí? Que eu é só trabalho, né, mano? Olha aí, vestido igual uma coxinha. Mas ele é igual um cavalo. É, deixa os cavalos saber disso. Mano, e hoje, velho? Eu tava lá na academia, tá ligado? Pra lá, tropa. Eu já tava com o meu book, tá ligado? Eu tava aqui com uma regatinha. Mentira, não dava de regata, não. Mas só pra dar um like. Tava lá, né, com essa blusa aqui. Acho que eu vou ter que trocar porque ela tá meio apertada. Aí, beleza, né? Nos bíceps. Aí, tava lá, pegou o quê? Meu pisão. Pô, uma pisão grandão, uma pisão pesada. Tá ligado a fake anilha? Já viu a fake anilha? Mano, parece que ele, sei lá. Lá na academia, lá na academia tem uma anilha. Tem uma anilha que ela é do tamanho da anilha de 20. Só que ela é fake. Ela só pesa 5 quilos. Isso. Tá ligado? Não, ela não pesa nem 5. Nem 5, né? Ela pesa 5. É outra. É uma bem grande mesmo. Ah, tá, tá. É a maiorzinha. Eu achei que era aquela que vai ser a Cleide. A maiorzinha fininha. Ela pesa 5 quilos. E tipo assim, o Jamal agora ele faz supino, 5 de cada lado, e ele pega aquela anilha. Aí todo mundo que passa fica pensando, cara, é moleque magrinho, mano. Pega logo 20 quilos de cada lado. Não, pai. Aí beleza, né? Aí eu peguei o bagulho, aí eu deixei o bagulho lá do... Ah, merda, mano. Deixou a barra, né? Aí eu fui colocar de um lado, aí o cara já saiu correndo. Ô, irmão, quase que caiu aqui. Eu falei, cai não, cara. A barra é resistente. Ele falou, caraca, menor. Você vai pegar com tudo isso? Eu falei, é, irmão. É que eu já treinava bastante de tempo. Aí o cara falou, mano, você quer ajuda? Porque isso daí é meio pesado pra você. Eu falei, irmão, faço isso todo dia. Aí ele saiu, tipo, olhando pra trás. Botava pra perto dele o microfone. Aí ele saiu olhando pra trás. Aí ele chegou num negão bobadão e falou assim. Foi. Irmão, aquele moleque ali, ó. Pegando 20 quilos do vidro que ele levanta. Aí o cara falou... O negão assiste nós, mano. O negão assiste nós. Depois o negão chegou e contou a história pra nós, velho. Aí o cara falou... Pô, isso daquilo ali não é 20 quilos, não. Aquilo é 5. O cara foi embora da academia, do nada. Aí o cara chegou perto de nós e falou assim. É, negão. O cara achou que o Jamal tava pegando 20 quilos de cada lado, mano. Você é louco? Olha o Jamal, velho. Como é que ele vai pegar? Ai, caralho, viu, mano? Cara, é... Ó o Liminha. Liminha mandou um superchat aí. Muito obrigado aí, Liminha, pelo superchat. Não tinha nada escrito? Liminha tá dizendo o seguinte aqui, ó. Papai, comprei um Nike de 1.200. E tão falando que fiz merda. O que o senhor acha? Mano, eu nunca gostei de Nike. Eu também não gosto. Sempre apareceu Nike barato na minha mão. Não, não é pelo Nike. Eu nunca gostei. Não é pelo Nike. É pelo preço. Porque várias pessoas compram Mizuno também, que os Mizuno custam mil reais. Não, meu problema com o Nike é que ele machuca o pé, velho. Tipo assim, ó. Não! O valor! Eu não sei dizer nesses tênis aqui. Mas no tênis de skate... Não, assim, ó. No tênis de skate, o Nike tem tipo uma curva aqui embaixo. Não, cara, não que o senhor vai colocar um Nike no pé. Não, pai, na verdade, o senhor... Eles estão falando sobre o valor de 1.200 reais. Eu não acho caro não, velho. É que quando eu não quero... Caralho, senhor! O que que tá acontecendo com o parma, mano? O que que tá acontecendo com o senhor, mano? Não, mas só qual que é a fita, mano? Mano, o senhor sempre achou tênis de 200 reais caro. O senhor pagava 60 conto nos tênis usados, velho. É, porque eu não tinha dinheiro. E às vezes eu tinha. Às vezes era pela caixinha. Mas comprava o tênis com perigo, velho. É, mano. Eu continuo comprando. Você comprava os tênis usados com sapo pêndo, velho. Eu continuo comprando tênis baratos, tá ligado? Meus tênis sempre custaram mais de mil reais. Eu só não paguei mil por eles. Nunca custaram mais de mil reais. O quê? Eu tinha um... Eu custava, cara. Eu custava, gostava. Eu não tinha... Primeiro, que a maioria dos tênis que eu tinha, nem no Brasil tinha. Já começava por aí. Ah, desculpa aí. Já começava por aí. Ah, gringa louca. Os tênis que eu tinha... A maioria dos tênis que eu tinha não tinha no Brasil. Por quê? Porque o sapo pêndo, ele tinha um esquema aí, sei lá, com quem que ele trazia. Uma pá de tênis gringo de fora, mano. Aí ele usava por uma cota e ele me vendia. Tinha ele um cara lá que andava no catavento, né? É, no catavento também me vendia. Oxe, filho. É saber comprar, mano. Tá ligado? É saber comprar. Quem sabe comprar não paga mil e duzentos no tênis que vale mil e duzentos. Mas aí, nota fiscal, negão? Não, sem nota. Caiu do caminhão. Dá uma questão de saber comprar, mano. Por muito tempo eu tive tênis barato, velho. O tênis lá... Ô, o tênis que eu dei pro seu avô. No shopping ele é seiscentos contos. Eu paguei duzentos. Tá ligado? O Adidas que eu dei pro seu avô. Os outros que eu uso aqui também. Mesmo esquema, mano. Às vezes eu dou um salve no mano. Falei, irmão, tem tênis aí? Aí o cara fala, mano, tem dois parques. A minha sorte é que ele tem um pé gigante igual o meu. Então ele não consegue vender tão fácil. Tá ligado? Aí eu dou sorte e vou comprando, mano. Não, mas sabe o bagulho que o senhor falou do tênis fazer assim? Tá, mas... É, não. Na curva ele tem uma curva, o Nike. É que quando eu fui na fisioterapeuta, aquilo ali é do pé. É que o senhor tem o pé chato. Só se for, velho. Porque é horrível usar Nike. É que o seu pé, ele é obrigatório ele fazer assim. Então aquele tênis ajuda. Ele é como se fosse ser ortopédico. Porque ele obriga o seu pé a ter uma curva. Só que eu também tenho isso daí. É como se fosse pé chato. Ele é assim. E eu tenho pé o quê? Tenho torto, né? Não sei, mano. Eu sei que todo... Bravo. Mano, todo Nike... Se o senhor é chato, não é bravo. Ai, Jordan. Ai, Jordan, eu já tive dois. Ai, Jordan. Nossa. Ai, Jordan. Ai, Jordan. Ai, Jordan. Mas ele não tem ai preto. Ai, Jordan. Ai, Jordan. Ai, Jordan. Ai, Jordan. Ué, Jordan eu tive dois, mano. Os dois eu comprei pra vender, velho. Não deu, mano. Não deu pra usar, velho. Aquele que é do Michael... É, do Michael Kyle lá, que ele queria tanto. Eu não consegui usar, velho. Eu não consegui. Doía demais o pé, mano. Você é louco. Eu gosto de Nike. Eu acho da hora. Bom, é Adidas, mano. Adidas é aquela marca da hora, velho. Adidas. Com o nome daquela outra marca também? Não é Toy Machine, né? Pô, se o senhor tivesse grana, O que o senhor tem... É... Não, o que o senhor tem não, que eu acho que o senhor não tem nada contra. Mas o senhor usaria aquelas roupas de muita marca? Tipo, Lucy, Versace, Balmain. Algum tipo de marca assim? Continuaria usando as roupas que eu uso. Tá ligado? E se vacilar de graça ainda. Não, eu sei que o senhor... Não ia querer pagar por elas, não. Sabe por que eu acho que o senhor usaria? Um dia... Eu não sei se o senhor pagaria pelo preço, mas se alguém falasse, sei lá, se fosse uma collab... Não, é de graça. Não, uma collab. O que é a collab? Não, um collab não rolaria, mas tipo assim, é um meio acesso mais barato do senhor comprar se eu uma vez colocasse no pé. Porque tipo assim, eu já vi vários caras falando, mano, o Versace é um dos tênis mais caros que tem. Mas tipo assim, quando você coloca no pé, mano, o bagulho é outra fita. Mas eu não gosto desses tênis assim, mano. Não sei como que é, porque tipo assim, só tem réplica e... Nunca coloquei um... Nunca nem cheguei perto do original. Eu gosto de tênis... Vans, Vans é bom, hein, mano. Eu já tive um Vans original também. Mas o senhor acha que é errado os moleques usar? Porque eu vejo vários caras que criticam, falam, os moleques vêm da quebrada, que querem ficar usando o Gus, que é a marca de boy. Sabe, o meu problema... Já veio até cara criticando o Mano Brown pro Mano Brown usar. Eu falei, caralho, mano. O meu problema é o seguinte, mano. O meu problema é o seguinte. Tem dinheiro pra comprar o bagulho? Tá ligado? Você tem dinheiro pra comprar? Não, os cara tem. Os moleques que compram, os moleques tem. Então compra. O bagulho vai te fazer falta? Não, então compra. O problema que eu vejo hoje é o seguinte. É o mesmo problema da moto, é o mesmo problema da casa, é o mesmo problema de tudo. Que é o cara não ter o dinheiro e se enfiar numa dívida pra comprar. Eu acho isso errado. Agora, quanto a falar assim, ah, você é pobre, você não tem que usar a marca de playboy, eu já acho o maior burrice aí. O meu problema é o quê? Você tem dinheiro? É que nem o mano falou ali. Comprei um tênis de um conto e duzentos. Você tem dinheiro pra pagar esse um conto e duzentos no tênis? Então vai e compra essa porra, mano. Tá ligado? Agora, você vai comprar um conto e duzentos, vai financiar em dez vezes de cento e vinte, que com juros vai virar mil e oitocentos, aí é a derrota, né, mano? Por quê? Porque você, ai, porque eu quero me mostrar com o meu tênis. Aí não, aí é burrice. É igual, já vi um corte do Igão falando isso daí, que o Igão tava com o Mano Brau, aí ele tava falando alguma coisa do Mano Brau, ele falou, mano... É, que ele tá cheio de medo pra falar com o Mano Brau. Aí, tipo assim, ele tava falando que... Aí ele conta por que que ele não comprava antes, que ele falava que... Ou ele olhava assim e falava, ah, mano, essas paradas nem é pra mim. Porque o Igão também é meio, você vê que dos dois ali o Igão é mais mão fechada, mas não é certo também ser assim. O bicho deve ter dinheiro pra caralho guardado, porque você vê que ele... Não, mas os caras empantam na perifa o seguinte, você vai ter o bagulho e você vai ser playboy, tá ligado? Isso, você vai ser igual os caras, tá ligado? Você vai ser... Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu acho é o seguinte, tem dinheiro pra comprar? Se tem dinheiro pra comprar, compra. Tá ligado? Agora, se você não tem dinheiro pra comprar, tá faltando coisa na sua casa... Outro dia eu vi um vídeo da mina puta com o marido dela, porque o marido... O ex-marido, se eu não me engano, comprou um iPhone. Comprou um iPhone e comprou as roupas. Aí ela começou a mostrar a casa dela, a casa dela toda zoada. Então, tipo assim... Então não é porque você não tem que ter um iPhone. A questão é que você pagou mó bala num celular e sua casa tá toda fodida. Prioridades, tá ligado? Aí pra mim tá mais a ver isso do que falar assim, ah, olha lá o moleque andando de polo, ele é playboy. Ele só é feio. Polo é feio pra caralho. Polo, a do jacaré lá, puta roupa feia do inferno. Só o ser acha feio. É horrível, não é só feio. O senhor usa a roupa da Renner. Quem é um otário que usa a roupa da Renner? Mas eu é. Só tem otário. Eu falei o quê? Já viu o estilo dos caras que compram na Renner? Já viu? Os caras que compram na Renner, ele pega um suéter assim, ele pega um suéter assim, eles amarra no pescoço e vai com a família, tá ligado? Isso é os caras que usam a Renner. De pele pálida. Isso é os caras que usam a polo. É, cara, é. Os caras que usam a polo andam assim. De pele pálida lá. Eu tô parecendo um segurança. Ele anda de mão dada com o filho. Ele entra assim, de mão dada com o filho. Eu tô parecendo um segurança. Só faltou uma camisa por cima. Só respeita o tipo de pessoa que compra na Renner. Mulher. Só faltou uma camisa pra mim. O que de resto é tudo otário, mano? Eu sei. Vamos tô parecendo um segurança. Segurança que anda assim, ó. Segurança anda de camiseta, segurança de artista, essas coisas. Ele anda de camiseta, calçadinhos e uma camisa aberta por cima. Tá ligado? Não sei por que a camisa aberta, mas é sempre uma camisa aberta. Pode reparar. É só pra esconder a arma aqui. Pode ser. Pode ser pra esconder a camisa, pra esconder a arma. Eu já vi várias pessoas falando aqui, tipo, criticando assim, mas se eu tivesse condição, eu compraria. É. Mano, principalmente o Guse. Eu não compraria porque eu não ligo pra marca. Eu acho o Guse bonito, mano. Ah, você não liga agora que você é muito novo, mano. Ou pra conforto. Eu gosto de conforto. Tipo, uma camisa aberta. Mas os bagunhos gringos tem conforto. Isso daí não tem o que falar, não. Mano, você é louco. Os caras falam, você compra um Guse e vai durar o resto da sua vida. Os caras falam. O bagulho tem conforto. Desde que você não pegue fogo, os caras falam, vai durar o resto da sua vida. Uma vez... É igual tem um Jaco. Eu tenho um Jaco que meu cunhado me deu. Era dele e ele me deu em 2016, eu acho que é, velho. Mano, um daqueles... Quem conhece sabe aquele Bobojaco que tem da Kicksilver. Aquele que é grandão mesmo que é o bagulho. Parece que daqueles caras que vai... Bobojaco, era assim que a gente chamava quando é nas antiga. Parece que você vai naqueles lugares que só tem neve. Manja que os caras usam a jaquetona grandona. O bagulho ficava até sobretudo em mim quando eu era menor. Eu tenho ele até hoje. até hoje o bagulho... Mano, eu lembro que na época isso foi em 2016 ou 2017. Ele tinha pagado mil reais. Hoje, então, devia estar uns cinco se fosse o preço de ouro. Até hoje eu tenho um bagulho que parece que o bagulho eu comprei ontem. Tanto é que o moleque uma vez me ofereceu setecentos contos. Falei, caralho, velho. Eu não acredito que você tem isso. Mano, eu te dou setecentos contos. Eu falei, eu não vendo, velho. Esse daqui é... É, mano. Tem amor e carinho por esse daqui. Eu não vendo. O roupa é o seguinte, mano. Você vai gastar a grana? Vai gastar uma grana. Mas o bagulho vai durar. Tá ligado? Eu não sei qual é o cabrito. Não sei qual é que... Às vezes é porque as roupas vagabundas é muito vagabunda mesmo. Você vai pagar barato é muito vagabundo. E o cara vende barato, tá ligado? Mas dura, mano. Não tem... Pô, passa um videozinho aí, mano. Opa. Ah, nos caras te acharam na Liberdade. Você tá fazendo vlog na Liberdade? Qual deles? Acharam a versão mais velha do Jamal. Acharam a sua versão mais velha, velho. Eu luto dia após dia pra que você não vire isso, velho. Tá ligado? Por quê, pai? Às vezes o senhor não tá sendo... Pai, o moleque pegou umas minas. Sem maldade. O moleque pegou umas minas. Ele pegou umas tranqueiras, né, mano? Mas... Ah, pai, olha o senhor. Olha o passado do senhor, pai. Então, mas eu peguei umas tranqueiras, mas assim, na escuridão do destino. Mentira, o senhor falou que pegou uma tranqueira à luz do dia. Não, o senhor falou que tava tão bonita. Mas eu não filmava o bagulho. Mas eu não filmava o bagulho. O pai passou pela mina, ele falou que tava bonitão nessa época. Aí o menino olhou pra ele, ele olhou pra trás. Ele falou que chegou na mina e falou E aí, vamos dar uns beijos aqui, velho? E quando viu, já foi. Cadê? Qual que é esse daqui? Mano, eu tô mentindo, cara. É esse aqui? Tá escrito o quê? É do TikTok. Uma hora errou do senhor foi me ensinando a andar de tempo. É isso aqui? Oi, gente. Então, eu estou... Não, não, não. Sobe. Volta. Ah, bonita, hein? Ah, esse é outro também pra nós reagir, mas não é esse agora, não. Sobe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá mosquitão aí, ó. Mosquitão. É esse aqui, ó. Aí entra no perfil dele. Isso aqui é YouTube, né? Não é? Você não falou que era o TikTok? É o YouTube. Não, pai. Você tá passando filme, irmão. Tá escrito mosquitão, velho. Sobe. É que eu mando tanta coisa pra você no dia. É, é mosquitão. Esse aqui? Debaixo de mosquitão. Aí, entra no perfil dele agora. Nossa, que... Parece o Sonic. Não binário. Parece o Sonic. Não binário. Não binário. Parece o Sonic. Não binário. Não binário. Não binário. As pessoas têm essas agora, né? Já viu jovens? É. Os jovens são não binários. Não binários. Sabe o que quer dizer isso daí? É falta de trabalho. Falta trabalho e aí fica assim. Ó, o jovem fica assim. Tá ligado? Vamos mostrar pro pessoal ver aqui o Jamal. Vai no perfil dele. Os caras falam que esse daqui é você, Jamal. No futuro. É esse que vai me dizer, ó. É você amanhã. Entra no perfil dele. Esse é você amanhã. Não, esse dele tem cara de quem fuma um, hein? Um? Um. Mosquitão. Isso. Agora desce lá. Parece um mosquito mesmo. Da onde a gente tava indo. Esse bigode você já não vai ter enquanto morar comigo, mano. Já começa por aí. Não, sem maldade. Esse bigode aqui você não vai ter. Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aqui na praia do litoral. Encontrei o meu amigo aqui, ó. Das festas pra baixo. Volta. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Aqui é ele. Tá me olhando pra caramba. Não, amor. Eu pego a salva de ti. Sério? Não. Você mentiu na cara de pau? Sim. A minha ou a tua? Ih, tô falando sinceramente. É possível. Vocês são um casal? Não. Ah, não. Eu te achei mal linda, você tá ligado? Pra mim, você é o último Doritos do pacotes. Foda-se. Tá me olhando pra caramba. Tô vendo aí que você é uma moça de respeito. Sou. Tá ligado? Tipo assim, qual é o seu nome? Ash. Ash? Então, Ash, tava te olhando ali de longe. Te achei mal chuchuzinho, tá ligado? Eu poderia assim, tá ligado? Se você quiser, obviamente, me dá um serinho. Ainda esse mano do skate aqui atrás. Que ele tá com esse... O que que esse mano do skate tá... Não, ele fica com todo respeito. É, com todo respeito. Você namora? Chama teu namorado, Zé. Não veio. Não veio? Você ficou sozinha hoje, aqui. Vim. Beijo corno. Tô vendo aí que você é uma moça de respeito. Amiga, amiga, amiga. Posso te dar um beijão na boca? Não. Chega aí. Tu quer o quê? Beijar, mano. Você quer me beijar? É isso aí. Assim do nada? É. Tô nem aí. Amiga, amiga, amiga. Posso te dar um beijão? Deus do céu. Não tem o vídeo dele que ele tá beijando aqui, um cara tá beijando uma menina e ele fala Nossa, mas eu beijei um gostoso. Posso beijar ela? Ela vai beijar ele. Sabe qual a diferença entre eu e esse maluco? É que eu fazia isso daí sem filmar. Eu fazia isso daí sem filmar. Papai, se eu pegava umas meninas assim? Vixe, daí pra pior. Nossa, eu duvido que você existe essa câmera nessa época que eu não ficava, mano. Mano, eu não ficava. Eu já ia monetizar, rapaz. A diferença é que assim, eu não ia nos rolê tão feio assim, velho. Apesar de que o radial eu achava feio pra caralho. Outro dia eu falei isso, os caras ficou putos. Os caras que eram radiar. Pô, o radial não era tão feio assim. O radial era zoado, velho. Na moral. O radial, a toco também. A toco também era zoada também, velho. Mas, mano, o... Sabe qual é o problema de hoje em dia? Os caras vão entender o meu problema. Hoje em dia você marca um encontro com uma mina, aí você conheceu ela só pelo Insta, certo? E pelo Insta você olha assim e você fala, caralho, mano... Você queria que ela mostrasse as partes feias dela? Não, 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 calma. Você queria que ela... Calma, calma. Presta atenção. Aí você vê ela no Insta e fala, caralho, mina, foda. Sem maldade. Aqui eu vou. Aí você troca uma ideia com ela, ela troca uma ideia da hora. Aí você fala, marca o dia, o dia chega e você fala, tá, porra, não tô acreditando, não tô acreditando nisso. Quando ela chega, você olha pro Instagram... Você fala, não, pega a visão. Vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Calma aí, presta atenção. Vai. Quando ela chega, você olha pro Instagram e você fala, mano, quem tava fazendo dublê pra você? Vamos supor, vamos supor. O que você contratou pra ficar? Vou jogar uma situação, então. Vou jogar uma situação pra você, então. Vai, já vê. Vou jogar uma situação. Vamos supor que você descolou uma mina dessa, ou pelo Tinder ou pelo Instagram. Não, não usa o Tinder. Aí pra mim é humilhação. Por quê? Tinder é humilhação, velho. Mas o que eu entendi até hoje é que o Tinder é o aplicativo da galera que atrasa. Tinder é pra quem tá desesperado e quer carniça, velho. É, mano, pra mim é isso. Quem tá no Tinder é isso. Porra, eu sempre achei que o Tinder era... Não, o Tinder é uma humilhação. Eu sempre achei que o Tinder cortava caminho, mano. Tinder é pra derrotar, velho. Sempre achei que o Tinder cortava caminho. Tipo assim, ó. Tinder é, mano. Mano, só vem maluco no Tinder. É tipo o Twitter dos encontros. Puta, mano. Nossa. Você tem Tinder? Não, eu sempre entendi. É o contrário. Você tem Tinder aí pra você fazer um react do Tinder? Não tenho. Por que eu vou ter Tinder, caralho? Cria um Tinder aí. Não, porque eu quero... Então vamos supor, vai. Aí você não vai pelo Tinder, você vai pelo Instagram. Certo. Você conheceu uma mina no Instagram. Sei lá, alguma amiga te falou. Ó, tem uma amiga amiga que gosta de você. Pá, mandou o arroba da mina. Aí você foi lá e falou. Entrou, interessante. Mina da hora, assim, pá. E aí você falou assim. Ah, vamos se encontrar, sei lá. No tatuapé. É isso. Tá ligado? No tatuapé, mas já tá nas vias. Já no shopping. Já nas vias de fato, já. Tipo assim, já vamos se encontrar. Aí de primeira, sim. É que isso daí seria no Tinder, né? Ah, é que... Por isso que eu tô falando que o Tinder é loucura. Entendi. Não, o que eu quero entender é o seguinte. É que no Instagram ninguém vai te dar do nada, assim. O que faria você falar assim. Não, deixa quieto. Deixa quieto? É, o que faria? Tipo assim, vamos, sei lá. Com todo respeito. Você marcou com uma Bruna Marquezine. Chegou o quê? Pra você falar assim. Não, deixa quieto. Com todo respeito. Com todo respeito. Pô, com todo respeito do mundo, mano. Com todo respeito. Aí, com todo respeito que eu vou falar agora. Isso. Pra Toddes, Illes e Adrines. Com todo respeito, vai. Pra todos vocês. Se viesse uma trans ou um gay. Só isso. Só isso me faria falar, mano. Como você saberia que é uma trans? Ah, mano. Uma trans é, tipo assim, mano. Não sei, hein, mano. Hoje em dia. Tipo assim, tecnologia. Você percebe? Eu sou hétero. Hoje em dia tem uma tecnologia. Mas eu não pegaria uma trans, mano. Hoje em dia tem tecnologia. Você só vai saber na hora do... Não, mas aí tem que ter muito dinheiro pra você ter tecnologia. As trans que é muito bem trabalhado, as trans tem dinheiro. As trans tem dinheiro. As trans tem dinheiro. Tipo assim, eu não tô afim de pegar uma trans. Não tô afim. Não é pra mim. Só isso faria você falar assim, não, então deixa quieto. Ah, acho que só, mano. Tamo junto. Tipo assim, de longe ou conversando com ela eu desistiria? Não, não. Tô falando assim, ó. Tô falando assim. Você conheceu a mina pelo Insta. Certo. Até então tá só foto. Foto de você. Tipo assim, se você marca... Eu tenho uma estratégia que é o quê? Um dia ela falou assim, ah... Aí você falou assim, ó, mostra uma teta. Ela falou, mostra uma... Eu tenho uma estratégia que é qual? Eu tô aqui, pá, e marquei com uma mina... Eu já marquei várias vezes assim. Ah, vamos se tomar aí então no shopping? Certo. Ela, ah, eu moro aqui em Itaquera. Eu falo, mano, vamos no Tatuapé, que assim eu volto do trampo. E nós se encontra no Tatuapé. Fechou. A gente curte o Mac, pá. Na onde? Aonde você encontraria? Na entrada do Tatuapé. Ali na Catraca? Não, na entrada do shopping. Ah, tá, tá, certo. Nós vamos fazer um rolê no shopping, eu falo. Certo. É que na Catraca você já economizaria uma condução. Porque aí você nem... Se você visse de longe e falasse, não, não vira... Nem passaria pra voltar, né? Você não passaria, você não precisaria... Ué, essa é boa, pá. Já é boa, caralho. Já economizaria uma condução. Essa é boa, eu nunca pensei nessa. Já economizaria uma condução. Aí o que eu faço? Quando a gente marcou na porta do Tatuapé, eu falo pra ela, mano, eu vou estar na porta. Tipo assim, com o pé dentro e com o pé fora. Certo. Então não vai ter como você... Ah, eu vou estar do lado do segurança, ainda fico brincando. Vai estar eu e o segurança trampando ali na entrada. Então, quando eu olho assim, eu fico tipo 10 metros. Tipo, eu fico... Sabe, né? Você não fica na porta. Não, não, não. Boa, boa. Eu fico 10 metros. Um, porque eu já acho que alguém vai me roubar. É, isso é essa. Às vezes eu acho, mano, vai que é fake, tá? Pra ir não me roubar. Outra, eu já fico de quebradinha pra ver se é muito zoada. Aí esses dias eu fiquei de quebrada. Essa eu acho que semana, mês passado. Eu fiquei de quebrada assim pra ver. E quando eu vi assim, eu olhei, eu falei, não, essa vai. Tá de acordo com as fotos. Se não for trans, ou uma drag, ou um gay... Então, o que eu quero entender é o seguinte. Vamos supor. Onde eu quero chegar. Então, já entendi o seu não, 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 não. Certo. Tirando o seu não, não, não. Se a mina, sei lá, você pediu uma Bruna Marquezine. Chegou uma gordinha. Ou você pediu uma gordinha, chegou uma Bruna Marquezine. Não, a gordinha dá pra ver pelas fotos. Ah, é? Dá. Não, porque a minha questão é... Eu não tenho problema com gordinha, não. Eu tenho problema com muito gorda. Tipo assim, se a mina for gordona, eu tenho um problema. Qual? Tipo assim, mano... Eu não posso enganar. Você já pegou uma gordona? Não curto, mano. Tipo assim, eu gosto de uma mina... Eu gosto de uma mina que se curta, caralho. Várias minas você vê, várias gostosas aí que passam e falam, ah, não vou pegar ele. Por quê? Porque é um gordão. É um cara gigantão. Não, não pode falar também? Não, pega ele uma gordona. Eu não curto. Vai, deixa um gordão pegar uma gordona. Eu não curto uma gordona. Os gordões não pegam a gordona. Eu não curto, mano. Aí os caras vão falar, eita, devia andar. Não é, cara. É, eu já ia mandar essa. Não, porque os caras gostam de falar, eita, devia andar. Ah, eu não curto. Pra ser sincero, eu não gosto nem de uma mina gostosona assim. Eu me apego nas magrinhas, acredito? Mas eu pego qualquer uma. Eu gosto das minas magrinhas assim, ó. Eu me apego nas... Sabe o que é? As minas magrinhas me derretem, mano. Pra mim você tem medo. Pra mim você tem medo dessas minas. É porque as magrinhas é mais fácil. Das gordonas? É, você tem medo. Você tem medo. Das gordonas? Você não segura... Você tem medo de não dar conta. Ele não segura a bomba. Isso aí é uma coisa que você tem que trabalhar. Das gordonas. Ah, tá defendendo as gordonas. Você tem medo de não dar conta. Não, mas não é. Porque, tipo assim, se você manda, não pega uma gordona, tem mina que fala, ah, olha ele lá, ela tá escolhendo uma mulher. Aí chega ela e fala, não pego ele porque ele é baixinho. Não pego ele porque ele é gordão e não segura. As minas tem dessas. E as minas tem dessas. Não vem falar pra vocês não, mulher, que vocês pegam qualquer cara, que vocês não pegam qualquer cara. As minas tem dessas. Eu tô perguntando. Não, eu falo gordona, tipo assim, tem umas gordonas que elas é gordonas. Se a mina não for a Xerox, se a mina não for a Xerox, do que mostrou lá, o cara dá pra trás. Só se ela for, sei lá, é muito feia, tipo, mano. O cara dá pra trás. Sei lá, ela vem sem dois dedos, tipo, mano. É, tá ligado? Vem sem um dente da frente, tá ligado? Não, porque às vezes a mina, sei lá, porque ela tem o autoestima baixa, ela pode combinar, mas, tipo assim, usando o nick de outra. Mas ela, às vezes, nem é zoada, mas na cabeça dela... Não, não. Mas, ó, coisa que dá muito comigo, tá ligado? Coisa que dá muito comigo, coisa que dá muito comigo. Eu pegar uma mina que ela é muito baixinha, várias vezes eu dou dessa, e eu sou muito alto, mano. Eu tenho quase 1,90, velho. Eu sou altão. Às vezes com uma mina... Eu e caro, sem dó. Mas, tipo assim, mano, mina baixinha é foda, mano. Fica estranho. Eu fico muito alta do lado dela. Mas, tipo assim, eu vou normal. E quando eu pego uma mina que é... Como que eu vou dizer, mano? Ela, pessoalmente, não é nada do que ela era conversando pelo celular. Sabe qual que era a minha restrição? Ela é, tipo, calada. Ah, isso aí é foda, hein? Mano, tipo assim, mano, isso aí me quebra, velho. Porque eu sou muito falante, velho. Muito, muito. Isso aí é foda. E se a mina não entrar na minha, mano... Dá a impressão que ela não tá curtindo o rolê. Dá a impressão que ela não tá me curtindo, aí eu já fico... Ah, mano, vai se foder então. Vai pra sua casa, eu vou pra minha. Pra mim, o meu critério era mulher alta. Mulher mais alta que eu. Tá ligado? Aí eu já não... Ah, eu vou suave, mulher alta, mano. Você, tipo assim, falou que ia sair com a mina. Não é alta. Mais alta que eu. Não, ela pode ter aqui. Mais alta que eu, não. Eu lembro que uma vez eu falei pro Jamal que eu tinha medo das minas mais altas. Aí ele dá risada. Ele dá risada que nem um bocó, mano. O Jamal tinha a idade da Lana. Mas, de verdade, essa piada não tem graça. Eu dou risada por amizade. Mas agora que a gente tem um espaço aqui pra falar... Eu dou risada porque você é meu irmão, o senhor é meu pai. Ele dá risada, eu dou risada dele, mano. Mas não tem graça essa piada, velho. Quando o Jamal tinha a idade da Lana, uma vez nós tínhamos voltando do skate. Aí nós trombamos uma mina alta, velho. Alta mesmo. Ela devia ser um palmo dois mais alta que eu, velho. Aí eu falei assim, Jamal, eu não fico com mina alta, mano. Aí o Jamal, por quê, pai? Porque eu tenho medo delas pegarem e fazerem assim na minha cabeça, ó. Pou! Te juro. O Jamal foi do ponto de ônibus até em casa dando risada. Essa piada não tem graça, velho. Ele é uma criança e até hoje ele dá risada disso, ó. Porque é engraçado, ó. Você chegar assim, ó. Eu tenho medo dela chegar em mim assim, ó. Na minha cabeça e... Pou! Não, calma aí. Não parte o seu raciocínio. O que você ia me perguntar? Você não é engraçado? Não, mas vamos lá. Tipo assim, você combina com a mina e ela parece ser perfeita. Mas ela parece falar bastante. E se chega, ela é meio feia. Você fala, beleza, eu vou aguentar. Aí você começa a andar com ela. Você vê que ela não tá muito afim de você. Não causa de conversar muito. E você quer acabar aquilo. Como é que você acaba ou vai até o final? Ô, caralho! Caralho! Essa foi uma pergunta... Caralho! Você foi um ché de agora. Numa hora ele ri de uma piada idiota e de outra... Faz uma pergunta super inteligente. Ô, e para de flodar o chat aí, hein, mano. Senão você vai ficar de castigo. Então, é assim. Já peguei mina gata que não fala e já peguei mina feia que não fala. Não tenho problema com mina feia, mano. Até porque eu nem me acho tão bonitão assim pra falar... Caralho! Exige uma Bruna Marquezine ou uma... Sei lá, uma super gostosa. Exige uma mina da hora. Eu gosto de mina pampa pra conversar, mano. Eu não gosto de mina morta. É, mano. Eu não gosto de mina quieta. Mina que transa parece estar morta. Não, mas antes de chegar na transa, você não sabe como que ela é na transa, entendeu? Não, se a mina é da hora, mas na transa ela morre. Tô falando da situação do Jamal. Por exemplo, vamos dar um exemplo que ela não veio na minha casa. Ela tá no shopping. Tamo no shopping de novo. Certo. Tô no shopping e demorou. Eu falei, e aí, da hora, da hora. Demorou pra vir. Tipo, vou puxando o assunto de como ver a viagem dela pra nós ter um assunto andando até onde a gente vai. Aí chegamos lá, pedimos lanche, sentamos um de frente pro outro, um do lado do outro. Tanto faz nessa hora que você está em dupla. Comecei a conversar e ela não puxava nenhum tipo de assunto. Quando a mulher não puxa nenhum tipo de assunto e responde os meus assuntos secos. Se ela me responde seco na conversa por WhatsApp, eu já... Eu já acho que já era. Eu já era pra mim. Eu já nem continuo. Se ela responde seco pra mim, assim, frente a frente... Aí eu já falo, mano... A minha cabeça já tá... Vamos embora, mano. A gente já tá fazendo muito aqui, já. É, mano. Aí eu tento dar uns beijos só pra não perder a viagem. Porque eu ainda sou aquele... Eu sou doidão. Você é insistente. Eu sou maluco. Como diria o Vitor? Ele quer sobremesa. Eu quero sobremesa. Ele é o combão, ele quer. Como diria o Vitor? Mas por quê? Aí a mina fica tipo... Não, quem tem mais mina é que é delas ser morta. É delas não querer trocar ideia muito. Tipo assim, elas não é muito de trocar ideia. A pior mina é aquela que na cama tá morta. E normalmente é as gatas que são assim. As muito gatas. Ah, acho que vai... Varia. As muito gatas são as que, mano, na cama ela parece um cadáver. Varia. Então o senhor não pegou muito a mina gata. Ah, se fosse contar, contar mesmo, sei lá. Nunca pegou mesmo, né? Nunca fui de procurar assim, não. Só que eu casei, mano. Nunca pegou. Só que eu casei. E o resto... Não, não, não. Aí vai de mina, mano. Aí toda mulher é diferente. É igual o cara. Tem uns caras bonitão aí que várias meninas falaram pra eles que, mano, parecia... Ela falou, mano, se eu viesse com o meu dedo, seria mais efeito do que com ele, velho. É, mano... Já vi várias meninas esculpachando os caras que é... Já vi umas histórias assim já também, mano. É que você fala, mano, você senta numa roda de mina e as minas começam a esculpachar a cara, você senta e fica... Fica quieto e ouve. Você vai ouvir cada história, velho. Marcelão tá mandando aqui, ó. Rick, você não tem medo de pegar HIV com tanta mulher? Então, mano, olha o bagulho da camisinha também, né? Rick? Usa a camisinha. Vão no Rick e do 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 Rick. Ah, tá. O Link tá falando aqui, ó. Boa noite, Negão. Não, fala sobre as minas malucas e por que elas são mais atraentes e como elas vão destruir sua vida. Essa daqui eu consigo responder. Essa eu consigo responder. Vão destruir a sua vida. As malucas são mais fáceis porque elas aceitam mais coisas. Como assim? Não, as malucas aqui, ó. Por que as minas malucas são mais atraentes? Por dois motivos. Um, ela aceita mais coisa e... O problema das minas malucas, mano, é que elas não são malucas porque conheceram você, mano. Elas já vi, elas já são malucas de mil e anos. Desde a fábrica. A Alana é maluca. Elas já são malucas de fábrica. Sem maldade, a Alana é maluca. Tá ligado. A Alana, eu conheço criança, mano. É, nada, mano. Eu conheço... Pano, pai, pai, você tá pegando leve. A sua filha é maluca, pai. A Alana é maluca. Não, ela é maluca mesmo, pai. A Alana não se mostra maluca nessas horas. Mostra depois que você ficou, mano. Não, 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 não. A mina se transforma, velho. Mano, esses dias nós falamos um bagulho falando, ela tacou um chinelo, mas ela mirou o chinelo na minha cara. Tipo assim, do nada. O que que você falou? Vum e tacou. Mano, ela não percebeu que tinha coisas que quebravam no meio do caminho desse chinelo. Não percebeu que esse chinelo podia catar na minha avó. Ela simplesmente pegou o chinelo e tacou, mano. Não, não, não. Não, a avó deu mó comida de rabo porque ela tacou com tudo, mano. Ela tacou com... Ela é doidona, pai. Sem maldade, pai. Maluca, mano. Ela é doidona. Vou explicar pra vocês o que que é uma mina maluca. Tá ligado? Porque os caras, às vezes, confundem. Que nem você confundiu agora sua irmã. Ah, ela não é maluca. Eu quero ser preocupado. Vou explicar. Eu quero que você... Porque o pai nunca percebe. Porque se você pensar assim... Ela é sua princesinha. Se você pensar assim, a Daniele também é maluca. Ela é maluca. Mas não é, cara. Ela é muito maluca. A Daniele já fez coisas que eu nunca imaginei que ela iria fazer. Não pode confundir. Pai, a Daniele é doida. Não pode confundir uma mina forte. Pai, a Daniele é doida. Ela sabe porque eu falo isso pra ela. Não pode confundir uma mina forte. Não, 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 não. Uma mina de personalidade forte é uma coisa. Uma mina maluca é outra. Uma mina maluca é outra. Mina forte é a Bárbara. A Bárbara tem força aí. Ela é uma mina forte. Não, personalidade forte. A Bárbara é uma suave, cara. Até a Bianca é mais... Não, se você tá falando mina forte, essas duas. Maluca é a Daniele. Não, tô falando assim, ó. Personalidade forte. Minha mãe é o quê? A sua mãe é maluca. Então a Daniele é uma cópia. Mas eu já vou explicar o porquê, caralho. A minha mãe é uma cópia da Daniele. A família inteira fala isso. A Daniele tem a personalidade forte. Ela não é maluca. Ela tem o gênio da minha mãe. Mina maluca. Mina maluca. Vou explicar pra vocês. Se eu conhecer a Daniele só por poucos anos. Pra vocês saberem o que é a mina maluca, a mina maluca é o seguinte. É aquela mina que você tá de boa com ela. Você conheceu a mina, ela tá de boa. De boa. Normal. Você fala, caralho, essa mina é normal. Aí você ficou com ela a primeira vez, tá ligado? Ela já começa a mudar um pouco. Mas até então você fala, normal. A gente tá se conhecendo. Tá começando a mostrar uns lados. Você transou a primeira vez, essa mina se transforma. Mas ela não se transforma do tipo assim, ela começa a fazer umas maluquices. A maluquice da mina maluca é quando ela começa a projetar coisas que não aconteceram. Esse é o caso da sua mãe. Não é o caso da Daniele. A Daniele é uma mina de personalidade forte. É diferente. Ela não inventa coisa. O que eu tô falando? Não é só isso. Tem mina... Mano, a sua mãe não foi a primeira maluca da minha vida, velho. Eu sei o que é a mina maluca. Não é só isso ser maluca. A mina maluca é o seguinte. Ela dormiu, certo? Ela sonhou. E ela acorda. E ela te... Mano, ela fala com você como se aquele sonho tivesse sido verdade. Ela ouve uma história que aconteceu com uma outra mina. É que você já ouviu histórias da Daniele. Ela ouve uma história que aconteceu com uma outra mina. E ela projeta aquilo na vida dela. Tipo assim, vamos... Sei lá. Ela ouve a história do cara que traiu a mulher e tinha uma outra família. Tá ligado? Em Nova York. Entendeu? E ela ouve essa história e a mente dela diz assim... O quê? O Kaique me traiu em Nova York com outra mulher? Ah, minha mãe nem é assim, velho. O que é isso? Sua mãe era nessa brisa. Caralho! Você tá inventando uma mulher. Não, eu tô inventando. Tá vendo que o senhor é exagerado? Não, eu tô inventando. Nossa, o que que em Nova York tem a ver, velho? Não, não. Eu tô falando assim. Ela projeta um bagulho entre os outros. Não, 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 não. Isso é uma mina maluca. O senhor tem pouca experiência com mulher, velho. Ah, é? Deixa eu falar agora. Eu tenho pouca experiência com mulher. Deixa eu falar agora. O que que é uma mina maluca? Eu tenho pouca experiência com mulher. Mina maluca é aquela mina que, tipo assim... Os ciúmes dela já é elevado a um extremo muito grande. E ela é capaz de fazer qualquer coisa. Tipo assim, é aquela mina que você não duvida. Se ela falar, eu vou fazer tal coisa se você fizer isso, ela faz tal coisa se você fizer isso. A sua mãe. Não é uma mina que só ameaça. A sua mãe. É uma mina que faz. E fizer por um bagulho não que você fez. Mina maluca é uma mina que fala uma coisa louca, tipo assim... Jamal, se você saiu, foram os quatro pneus do seu carro. A Daniele não faria isso. A Daniele não faria. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Tá bom, pai. A Daniele não faria. Se você for, se você não voltar, tá o horário, eu vou lá te buscar onde você estiver. Mano, eu já vi meu irmão, mano. Se ela falou malandra, ela faz. Não sei não. Ela faz. Mulher maluca é assim, mano. Pra mim, mulher maluca é aquela que projeta o bagulho dos outros na pessoa. Pra mim, toda mulher é maluca. Sabia? Não, isso é. Isso aí é firmeza. Toda mulher tem uma maluquice, né? Não é, pai? Não é verdade? Tem mesmo. Tem mesmo. Eu sempre falei isso. Toda mulher tem um pouco de maluca. Mas assim, tem umas que passam dos limites. Só eleva os níveis de... Tipo assim, esse nível normal... Tem umas que passam dos limites. Esse nível baixo e esse nível muito extremo de maluca. Eu acho que é isso. Tem umas mulheres que é muito doidas, mano. Eu acho que é porque a gente é simples demais, mano. E as mulheres, sei lá, parece que tá ligada no 220, enquanto nós estamos dando risada de qualquer coisa. O senhor já pegou uma menina que tem brincadeira de bater? Já, e já cancelei na hora, velho. As brincadeiras de bater? É. Nossa, eu peguei uma menina que uma vez eu estava na cama. Tipo assim, suave. Tipo assim, eu vou com o meu celular... Não, eu cancelo antes de ir pra cama. Não, porque eu sei que vai dar merda, velho. Ah, mas eu não tinha... Esses bagulhos só aumentam. É que muitas meninas que eu pego, mano... Eu não sei se eu sou muito bom no papo, eu não sei se eu sou muito gostosão, pai. É. Ou não sei se elas só estão acontecendo no seu sonho, porque você puxou sua mãe, tá ligado? Elas estão acontecendo só no seu sonho. Não, brincadeira, brincadeira. Mas eu tenho uma facilidade, no primeiro encontro, eu consegui fazer rolar na primeira. Certo. Mas eu acho que é por causa que eu moro sozinho, acho que fica tudo mais fácil, né? Pois é, né? Tipo assim, não tem o espaço de tempo de primeiro e copo, triplo motel... Não parece tão cabaço. Então, tipo assim, fica fácil. Aí uma vez, eu já ficava com ela uma cota, uma cota não, uma semana. E na outra semana ela estava em casa, aí nós estávamos deitados na cama, relaxados, mexendo no meu celular e eu no dela. Aí meu celular teve uma hora que ele começou a vibrar toda hora, que os caras... Eu estou num grupo, mano, que às vezes os caras não falam nada. E de repente os caras começam a falar pra caralho. Não, mas eu estou meio assim. Os caras não falam nada o dia inteiro. Do nada, como eu falo... Eu falo aí e silenciei. Aí ela falou, Oxe, você silenciou o quê? Como eu não sabia que você tinha silenciado? Porque aí o meu celular ficou vibrando, vibrando, vibrando. Ah, tá aí, do nada ele parou. E do nada ele parou. Eu, caralho, que porra, mano. Aí tipo assim, do nada ele parou. Ela falou, oxe, você silenciou o quê aí? Falei, mano, as minas enchem o saco aqui. Porque, assim, eu gosto de brincar com o menino. Não falou nem que eram os moleques. O nome dela é Vitor. Era o Juninho até aquele arrombado. Pá, manda a figurinha aí, desse que me deixou mais puto. E eu deitado. Mano, ela me deu um soco no estômago. Um soco? Você é louco, velho. Você é louco, você é louco, mano. Foi pra brincar. Ela, mina, é tipo assim, pra brincar. Ela não levou o soco lá. O soco não foi na maldade, tá ligado? Mas, tipo assim, o estômago tava despreparado, já, mano. Eu sei como é isso, mano. É numa dessa que o cara... Já levou um do amigo assim, zoando? É numa dessa, mano. É numa dessa que o cara, no reflexo, dá outro em seguida, velho. Assim, não é nem... Não, não. Você é louco, mano. Eu sou, mano, eu sou muito contra, tipo, se você bater em mulher ou qualquer coisa do tipo. Conselho do negão, conselho do negão. Cara, eu nem terminei de falar, mano. Não fica com brincadeira de novo, velho, velho. Calma, deixa eu falar, deixa eu falar. E ó merda, velho. Quando ela me deu um soco no estômago, tipo assim, o bagulho bateu e, tipo, o ar, tipo... Eu sei. Aí, ô, você tá louca? Aí ela falou, é, isso é pra você aprender a não ficar com... Aí! Tá ligado? Você é louco, mano. Aí eu falei... Na hora eu fiquei assustado, tá ligado? Na hora eu falei, mano... Tá amarrado, mano. O que eu vou fazer agora, mano? Pior tipo de brincadeira, filho. Aí eu levei o bagulho na brincadeira. Eu não vou bater numa mulher, cara. Isso é louco. Aí eu levei o bagulho na brincadeira. Aí eu falei, ô, não faz isso daí, não, mano. Eu gosto de brincadeira de mão. Aí é nessa hora que você vira o box sem nem ver, velho. Você vira o box por puro reflexo, né? Nem porque você quer desmantar. Mas muita mulher tem essas brincadeiras, pai. Não, você é louco. Pior tipo de mulher, velho. Pior, pior. Hoje em dia muita mulher... Não, mas é sério, pai. Vai por mim, vai por mim. Muita mulher tem brincadeira de ficar batendo. Mina veio com brincadeira de mão, velho. Coloca no chat aí, se vocês não tem umas minas que tem brincadeira de mão. Mina que veio com brincadeira de mão, se afasta, mano. O senhor já brincou de lutinha? Ou já termina logo. Já fala, ó, fi, ó. Cara, para o bagulho aqui que eu não gosto dessas brincadeiras. Tinha uma mina que eu pegava. Mas você brincar de lutinha com os amigos é diferente. Porque se você der um soco mais forte, o cara aguenta. Agora você vai brincar de lutinha com a mina. Você brinca de lutinha. Socar mais forte. Vai tirar com os amigos é diferente, cara. Socar mais forte? Que lutinha é essa? Lutinha mesmo. Sai na mão com os amigos. Cinco minutos sem perder a amizade. Cinco minutos sem perder a amizade. Ele tá no soco mais forte. Pegou ele. É, tá ligado. No soco mais forte, pegou ele. Não, aí tipo assim, é... Depois, acabou a brincadeira. Mas eu não levo isso tanto igual o senhor. Não, mano. Eu não levo. Porque, tipo assim, são várias minas que ficam com essas brincadeiras assim, às vezes. Só que, às vezes, você vai cortando. Você falou, mano. Não é cortando, é cortar na hora. Falar, ó, na moral, não gosto dessas brincadeiras. Não, sério. Se você ficar assim, se você ficar assim, ô, não faz isso, hein. Ah, eu faço. Eu faço isso. Ai, para, vai, para. É só as minas, tio. Você é louco. Vai com essas ideias. Será que as minas se rindam comigo? Sabe qual é o problema disso? O problema disso é um dia ela, na maldade, bater e você bater em seguida, mano. E você não vai medir força. Você não vai falar assim, ah, vou bater na mãe. Você vai dar o soco como se fosse um moleque. Tá ligado? É nessa que acabou a sua vida. Tá fudido depois disso. Tá ligado? Quando você vai fazer musculação, você consegue ter umas forças de fazer uma exposição muita hora, né, mano? Você faz musculação, tipo assim. E se fizer um cardio, ainda aguenta mais tempo. Se fizer um cardio... Se não fizer cardio, não aguenta muito tempo, não. Porque você está mais pesado. A massa do músculo pesa mais. É, mano. Musculação é bom para caralho. A massa do músculo pesa mais. Ô, tinha outra pergunta do mano aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê o... O doido tinha mandado aqui. Eu vou para ele parar de flodar o chat aqui. O doido, caralho. Foi o Daniel. O Daniel mandou aqui, ó. Esses dias eu assisti o Homem-Aranha, do Aranha-Verso. Caramba, agora? Agora é mesmo, hein, mano. Foram 200 anos. E refleti, pensei. Lembra muito o Jamal, o protagonista da animação do Homem-Aranha, o Aranha... Não é Aranha-Verso. Tem outro nome, não é? O do Miles Morales. É Aranha-Verso. É esse nome mesmo? Porque tem um que eles vão salvar o outro lá e tem o do Miles Morales mesmo. São dois Homem-Aranhas mesmo. Não, acho que no T-Verso é do Doutor Estranho. Ah, é? E aí eles aparecem pra... Saiu super aí. Tá ligado? É bom, mano. O moleque parece mesmo, mano. O Miles Morales. Na primeira vez que eu assisti, eu pensei no Jamal também. Parecia pra caralho com o Jamal. Link também mandou aqui, ó. Negão, fala qual a importância do Tupac teve na sua vida. Tá ligado? Eu gostava pra caralho de Tupac, mas assim, mano. Importância, a importância mesmo teve o Racionais. O Racionais teve muito mais, tá ligado? O Tupac foi mais por uma questão estética. Por quê? Porque o Tupac, o Notorious, todos esses rappers dessa época, Dr. J, tá ligado? A S-Cube. Eles já estavam naquela fase do assim, mano, o dinheiro tá entrando. Tá ligado? Enquanto que aqui o rap ainda tava na fase do, mano, só um dia, se Deus quiser, nós vamos ter dinheiro. Foi tipo isso mesmo. Enquanto nos Estados Unidos o dinheiro tava entrando e o nego já saía daquela, parou aquela coisa de gravar na vila e começar a gravar em mansão, em Bel Air, tá ligado? Aqui o dinheiro... Você vê as mesas de som dos caras nos vídeos? É. Mano, é uma mesa de som animal. E é animal até hoje, quando mostra os caras gravando, tá ligado? Então, tipo assim, o Racionais teve muito mais, mano. Negro Limitado teve muito mais influência na minha vida do que Keep Your Hair Up do Tupac, que eu só fui descobrir a tradução muito tempo depois. Eu tinha uma brisa de não traduzir as letras, tá ligado? Porque antigamente a gente tinha dessa de sentar, traduzir palavra por palavra e tal, mas eu tinha uma brisa do seguinte, mano, se eu traduzir e não gostar, eu vou ficar muito puto. Então eu prefiro continuar cantando um inglês que eu não sei a tradução, mas eu posso traduzir na minha mente do jeito que eu quiser e achar que ele tá cantando um bagulho. Sei lá, às vezes ele pode estar cantando que ele vai morrer, mas na minha cabeça tá suando que o dia tá lindo, tá ligado? Crime ensorarado. É, do crime ensorarado. Então assim, o Tupac em si teve mais uma estética, tá ligado? Então eu comecei a rastrar a cabeça por causa dele, teve uma época que eu tive cavonhaki por causa dele, também, porque a estética era mais da hora que a estética do Racionais. A estética do Racionais era uma estética feia, mas tipo assim, as letras eram muito foda. Esses dias eu tava até escutando umas músicas do Holocausto Urbano, que há muito tempo eu não escutava também, que é bem legal também. Fala sobre Rick e Mori, gostei pra caralho do primeiro episódio. O Jamal não curtiu muito não. Não, tipo assim, eu gostei do episódio, porque é Rick e Mori, né? Mas eu gostei até a parte... Não, pera, eu vou dar spoiler. Pode dar spoiler? Dane-se, já era pra ter assistido já, dá pra assistir em qualquer plataforma aí no gato. Ah, um spoilerzinho aqui, ó. Eu não gostei da parte depois que eles voltam pra casa e fica tudo normal, porque eles tem que criar outro multiverso. Não fez sentido nenhum, era só eles ficarem naquele. Não, mas é Rick e Mori. Querer sentido em Rick e Mori é... Não, pai, mas pelo amor de Deus, né? É uma putaria da porra, mano. É, mano. Não, mas tipo, uma pedra começou a beijar e transformou o mundo, isso daí não faz sentido nenhum. Essa piada não fez graça. Não era uma pedra, era um furunco. Eu sei, mas o senhor não entendeu o que eu quis dizer. Era um furunco. Ô, e a treta que eu me envolvi no final de semana? Opa! Deixa eu contar a fita, deixa eu contar a fita no final de semana. E me envolvi numa treta racial. Racial? Treta racial, treta dos nerds racial, tá ligado? Mas calma aí, era com quem? Caras negros ou brancos? Brancos. Puta! Os caras brancos querendo me ensinar a ser um nerd negro. Cara... Não, porque é assim agora, não basta... O senhor sacou a Black, foi tão séria assim? Não, vai vendo. Eu saí o Senhor dos Anéis, tá ligado? O novo. O Senhor dos Anéis novo, saiu na... Não, uma série, né? Na Amazon. Isso. O que eu ia fazer? Eu ia assistir todos os episódios, que é assim que eu... Mano, eu não gosto desse negócio de assistir um episódio e ficar esperando uma semana, tá ligado? Aí é zoado, mano. Eu não curti. Mas eu me achei. Então, e aí o que acontece? Eu assisti o primeiro e o segundo episódio, mas aqui eu já parei, quero assistir de uma vez. Por quê? Porque eu gostei. Mas, a minha questão é a seguinte. Tem o Senhor dos Anéis, tá ligado? Sociedade do Anel, tal, os três filmes do Senhor dos Anéis, e no Senhor dos Anéis não aparece um negro. nenhum, tá ligado? Nenhum, tá ligado? Nenhum, nenhum. Não aparece negro entre os humanos, não aparece negro... Ah, os orcs não contam, porque eles são tipo monstros. Não aparece negro entre os elfos, não aparece negro entre os anões e não aparece negro entre os hobbits, tá ligado? E pra mim, tá tranquilo, de boa raça, eu não tenho tempo ruim com isso, não tenho mesmo. Te juro, não tenho tempo ruim. Eu assisti o bagulho, eu assisti a pampa, porque eu gostei da história. Gostei da história, tal. Só que assim, esse Senhor dos Anéis de agora, ele se passa mil anos antes do Senhor dos Anéis original. E aí eu tô lá assistindo, e de repente, me aparece um hobbit negro. Aí eu vou, caralho, hobbit negro? Mas, firmeza, daqui a pouco aparece um elfo negro, que pra mim já foi de cair o cu da bunda. Aparece, elfo, mano, você consegue imaginar um elfo comendo alguém? Não, porque eles são tudo esquisito. Agora, todo mundo come as elfas, então se pelo menos tivesse aparecido uma elfa negra, dá pra valer. Agora, um elfo negro, eu já fiquei triste, tá ligado? E aí, firmeza. Daqui a pouco aparece o hobbit negro, o elfo negro, o homem negro, tá ligado? Ser o homem-homem, o homem negro, e daqui a pouco aparece, no segundo episódio, aparece a anã negra. Aí o senhor deixou, ah, eu só... Não, na minha cabeça tava assim, na minha cabeça, porque assim, não é um filme do Senhor dos Anéis, ou seja, não tem a mesma produção. O anão é anão humano ou o anão é anão? Não, ele é um anão, mas ele não é tão como se fosse um anão dos nossos. Ele é maior do que um hobbit. Ele é meio humano. Não, porque ele é tipo um... Ele é um anão, ele é um anão lúdico, ele não é um anão como os nossos, são anões mesmo. É diferente, mano. Tá ligado? É diferente. Mas o meu problema, o meu problema é o seguinte, que eu falei assim, mano, se você vai fazer uma série que se passa mil anos antes da do Senhor dos Anéis, como é que você vai explicar a extinção dos negros? Não pode ter negro nessa série, a não ser que você diga assim, cara, nós estamos começando o Senhor dos Anéis do zero, não tem nada a ver com aquele Senhor dos Anéis que você assistiu, não é continuação, certo? Não é tipo quando contou a história do Darth Vader, que Star Wars foi uma história contada pra contar a história do Darth Vader, ou seja, era antes de tudo aquilo que o Darth Vader viveu e continuaria, seria a continuação. Então aí, firmeza. O meu lado nerd não me deixa ver um elfo negro. Não porque eu não quero que tenha elfos negros, mas sim porque, mano, se há uma continuação, como é que você vai explicar que na série original não tem negros? Houve uma extinção de todos os negros da história? E se houvesse uma extinção na série? Então, é isso que eu fiquei pensando. Falei, mano, tem que ter essa extinção. Porque é o único jeito de você linkar uma história com a outra. Agora, se os caras falam assim, ó, negão, não tem nada a ver a história, é uma história com a outra, é uma outra história. Estamos contando uma outra história, como se fosse uma fanfic. É uma outra história baseada em Senhor dos Anéis. Aí estamos juntos. Porque eu gostei de ver um... O Hobbit negro. Eu só não gostei de ver o... O elfo negro é foda, velho. Os elfos são muito esquisitos. Eu não queria um elfo negro. Eu não queria isso pros negros, ter um elfo negro, velho. Eu não queria isso pros negros. Eu não queria isso pros negros, velho. É muito zoado você ver um elfo negro. Mas tudo bem. Você vê o anão negro da hora. Eu gostei da anã. A princesa negra, tá ligado? Que ela casou com o Ruivo até. Da hora. Até aí, mano, pra mim tá sussa. O meu problema é com a continuidade. Aí eu fiz essa reclamação. Aí os caras assim... Porra! Olha lá o nerdola que não pode ver um elfo negro. Tá ligado? Eu falei, mano, não tem problema ver a porra de um elfo negro. O meu problema é com a continuidade. Não tem continuidade. Você tem que explicar, então, como que morreu todos os negros. Todos os homens negros. Todas as mulheres negras. Na série explicava como que eles morreram. Não, mas não vai rolar. Não vai rolar porque a série tá se propondo ao seguinte. Ah, vamos lacrar e vamos colocar aqui diversidade. Da hora colocar diversidade. Foi legal ver o velho negro lá. O hobbit negro. Tô falando, isso não foi ruim. Foi legal. Ficou da hora na série. O senhor só não sabe como eles surgiram. E como eles acabaram. Porque nos primeiros não tinha. Tá ligado? Aí ficou esse debate. Aí teve um cara que falou assim. Oh, você sabe que elfos não existem, né? Falei, foda-se. Falei desse jeito. Escrevi desse jeito no Twitter. Foda-se. Tá ligado? Foda-se. Porque pra mim é importante. Pra você... Você sabe que não existem elfos. Não existem orcs. Não existe. Isso é tudo... É criação. Foda-se. Dane-se. Eu não ligo. Tá ligado? Eu não ligo. Tudo que é personagem de cultura pop é importante pra mim. São uns bagulho que fez parte da minha infância. Tá ligado? Fez parte da minha infância. Fez parte da minha adolescência. Faz parte da minha vida como adulto. Tudo é importante. É importante o Superman pra mim. O Batman é importante. O Rick e More é importante. Os Simpsons são importantes. Todos esses caras são importantes. Tá ligado? Senhor dos Anéis é importante. Todos os filmes rock são importantes. Eu tiro lições do rock como se fosse importante pra mim. Então quando o cara vem meter essa de... Ah, você sabe que os elfos não existem. Pau no teu cu. Eu só consegui responder assim. Ah, elfos não existem? Pau no teu cu. Seu arrombado. Não. Tá ligado? Eu foda-se. Eu gosto. Calma, pai. Calma, calma. O senhor terminou de assistir? Não, eu vou continuar assistindo. Porque eu gostei. Não, mas o senhor não sabe se lá na frente tem alguma coisa que fala. Não vai ter. Porque a ideia dos caras é a seguinte. Tem certeza. Kaique, a ideia dos caras é... Na cabeça dos caras é o seguinte. Vamos melhorar, entre aspas, Senhor dos Anéis. Vamos colorir o Senhor dos Anéis. Só que virou tipo uma novela do Senhor dos Anéis. Até aí pra mim também tá su... Eu não tô assistindo como... Nossa, é o novo filme do Senhor dos Anéis. Não. Eu tô assistindo como a novela do Senhor dos Anéis. Porque é isso que parece. Não é uma série, é uma novela. É uma novela, tem umas cenas que você fala assim... Mano, isso não é cena de filme, isso é cena de novela. O senhor pula? Não. Então, pra você ver como tá bom o negócio. Eu assisti sem pular e ainda assisti de novo. Aliás, assisti duas vezes. Você assistiu duas vezes? Por quê? Duas vezes. Porque quando eu gosto, eu assisto cada episódio duas vezes. Pai, você assistiu aí que eu moro cinco vezes, só tem um episódio. É, eu já assisti umas cinco vezes já esse episódio, tá ligado? Pior que é verdade. Eu falei, caralho, já saiu tudo, dá hora, hein, mano. Ai, não. Eu tô assistindo mesmo. Eu tô assistindo o mesmo episódio duas, três vezes. É igual o House of Cards. O House of Cards não, a Casa dos Dragões lá, que vai sair agora também. Vou esperar sair todos, aí eu vou assistir. Só que assim, mano, o que as pessoas não conseguem entender é que é o bagulho que eu sempre falo, mano. Eu falo, mano, não tem problema você botar um negão, você quer fazer eu botar o isso ou aquilo. Pode botar o que você quiser na porra da série. O problema é que você tem que criar uma nova história. Chega e diz que essa é um novo Senhor dos Anéis. Acabou. Agora, vende essa porra como se fosse, ó, vamos contar como foi mil anos antes da Sociedade do Anel. Aí eu olho, tem uma pá de negão, eu falo, caralho, cadê os negão, morreram? Nesse meio tempo, porque num filme lá não tem negão. Não tem menção a homens negros, não tem menção a Hobbit's negros, não tem nada. Tá ligado? Não tem homens? Nada, nem os homens, os homens são negros, não tem. Tá ligado? E pra mim tá susto, eu nem ligo pra isso, porque a história é foda. Tá ligado? A história é foda, então quando a história é foda, eu boto ela na minha cabeça do jeito que eu gosto. Então na minha cabeça eu já tô pintando todo mundo de preto, tá ligado? E não ligo, tá ligado? Eu tô pintando todo mundo de preto. Ô, trocando de assunto aqui, falando em filme ainda. Tem um filme que é, se eu não me engano, pelo Deysel, Deysel Washington? Deysel Washington. Deysel Washington. Que ele é pai do moleque, moleque negro também. Eles tão numa casa e do nada o moleque vai falar alguma coisa com ele e ele dá um sermão no moleque. Ah, eu só vi só esse sermão, mas dizem que no filme ele é cuzão pra caralho. O Deysel Washington? É, eu não cheguei a assistir esse filme. Mas você chegou a ver o sermão? Já, várias vezes. Então, o senhor acha que ele foi... Mano, é porque não dá pra colocar aqui porque é filme, senão daria um puto strike, né? Pra quem não sabe, é aquele sermão em que ele fala assim que ele não tem obrigação de amar. De amar ele, obrigação de dar carinho pra ele, porque ele já dá roupa. Primeiro que você tem que entender o contexto. Ali, se eu não me engano, ali se passa nos anos 70. Tá ligado? Era outra época. Acho que é 80. Era outra época. Era todo um contexto, tá ligado? Mas dizem que ele é mó cuzão no filme. Dizem que a única parte boa é aquela. Já falaram, não cheguei a assistir o filme. No filme mesmo, assim, foda-se o contexto e foda-se a época. A fala, o senhor achou aquela fala certa pra vocês falarem pro seu filho? Então, é por isso que eu tô falando, que varia do contexto, mano. Não. Varia do contexto, não fala o que o moleque fez. Legal, ele falou isso agora. Não fala o porquê que ele começou a falar daquele jeito. Muito melhor a fala do Hot 7. Parece que o moleque queria ser... Acho que o moleque queria jogar beisebol, alguma coisa assim. O pai dele queria que ele fizesse outra coisa. Puta, eu não lembro. Então, esse que é o problema. Todo mundo compartilha só esse pedaço, mano. Mas eu vejo tanta gente compartilhando, criticando e vejo tanta gente falando certo. O moleque, se eu não me engano, o moleque não fez merda pra ter recebido aqueles porros. Então. O moleque só reclamou. O que faz com que pareça que o pai seja uma cuzão. O moleque só criticou o fato de o pai dele não ser carinhoso. Eu não sei se foi isso, mano. É, o senhor não é carinhoso comigo, uma coisa assim que ele fala. É, entendeu? E o pai dele vai lá e dá um sermão. Não, tipo assim, nossa, pai, o senhor não é carinhoso comigo. Dane-se. Tá ligado? Não, mas tipo assim, se você assiste o vídeo, você vê que o pai... Então, mas no vídeo... Pra mim, no vídeo. Eu sempre fiquei nessa de, mano, eu preciso assistir esse filme. Não, que o Barbosa me mandou. O Barbosa falou, não. Olha aí, mostra pro seu pai. Foda, né? Não, mas eu preciso assistir o filme. Aí eu falei, o Barbosa, você ficou com o cara, ele é um puta cuzão. Você fala assim com o seu filho. Na primeira vista, o cara parece um puta cuzão, mano. Aí eu falei pro Barbosa, eu falei, você fala assim com o seu filho. Porque eu não sei o que o filho fez. Seu filho usa brinca, você só falta dar um beijo nele. Mas sabe qual... Tá metendo louco? Sabe qual o esporro? É da hora, eu acho esse um dos melhores. É o do rock, se eu não me engano, é no rock 5 ou é no rock 6. Que tá ele e o filho dele na rua. E ele começa a falar uma pá do filho... Porque o filho dele começa a brigar com ele, porque eu acho que ele quis lutar de novo. Aí o filho dele começa a falar que ele quer se aparecer e tal. Aí ele fala assim, ó, quando você nasceu, você cabia aqui na... Nunca assistiu esse? Já. Terminal, eu te mostro. Você cabia aqui na palma da minha mão. Nossa, ali... Eu choro que nem um bebê assistindo aquilo. Porque é muito foda, velho, tá ligado? É muito foda ver ele dando essa comida de rabo no filho dele, tá ligado? E ali, pra mim, você consegue entender o contexto todinho. Porque mostra a fala do filho dele, onde o filho dele é muito cuzão, tá ligado? E aí mostra ele dando essa comida de rabo. É rock 5 aqui o pessoal tá falando. No rock 5, tá ligado? Tem o esporro do Protetor também é bom, mano. O esporro do Protetor 2. Tem o filme O Protetor. O Protetor 2. O filme 2. O Daisy Washington também. É, o Daisy Washington. O Daisy Washington também. Pra quem não sabe, o Protetor, o cara é como se fosse um super-herói. É um cara aí de guerra que ele acaba virando super-herói. Porque protege todo mundo no filme. Por isso que é o Protetor. Todo mundo que é menos favorecido. Ah, o Cabeças lembrou. No rock ele fala, a vida vai te bater mais que qualquer um. É. E não interessa quantas vezes você... Como é que era? Não interessa quantas vezes você apanha e sim quantas vezes você levanta. É foda. Esse é um discurso foda, velho. No Protetor também ele é foda. O moleque fala, tipo assim, ô, você tá na frente da câmera? Caralho. Caralho, burro. Aí, tipo assim, no filme do Protetor o moleque quer entrar pro crime. Aí o moleque vai lá, se enfia numa casa lá. É o Protetor 2. Ele entra, mano. E o Protetor 2 é foda. O cara, tipo assim, mano, ele entra na casa espancando todo mundo. Aponta a mão pra todo mundo e fala, vamos embora. Eu faço o react, eu faço o react e minha live cai. Aí ele, vamos embora. Na hora que os dois descem, os dois estão de frente pro elevador assim. O moleque, tipo assim, queria ser pintor, tá ligado? Só que diz ele que o pintor não dava grana e que ele queria entrar. Grafiteiro. 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 E o bagulho não dava grana falando pro Protetor. Mas isso daí vai sustentar minha família? Isso daí vai colocar comida na boca da minha mãe? Então por que você tá falando pra eu fazer isso? Mano, nossa, nessa hora o Protetor pega uma arma e fala, mano, então você acha da hora viver vida de gangster? Roubar, traficar droga, você acha bonitão? Ser malandro, então. Então você quer ser malandro. Então começa comigo, vamos fazer o batismo. Ele pega a arma. Vamos fazer o batismo. Começa comigo, mano. Coloca o dedo no gatilho, tio. Ah, mas aqui na minha cabeça, aqui na minha cabeça. Aí ele fala, é agora, é agora vai ser o batismo. Você vai ser foda. Aí ele coloca a mão pra trás. Eu vou ser o seu primeiro cadáver. É, eu vou ser o seu primeiro cadáver. Eu vou ser o seu primeiro cadáver. Aperta o gatilho, aperta o gatilho. Aí ele vai lá, não aperta e fala, não, dá essa arma aí. Essa arma não é pra você, mano. Aí ele pega a arma e fala, sabe o que é que cena é bom você ficar com aqueles caras? Porque aqueles caras é mentiroso. Igual eu, agora eu vou te matar. É, mano. Sabe que esporro é legal? Esporro da hora, mano, é o do... Não sei se a galera vai lembrar. É o do tio Phil, que ele dá no pai do Will, mano. Ah, eu vi isso dele. O esporro do tio Phil no pai do Will é foda também, mano. Puta que pariu, velho. Falando a pá pro pai do Will, assim. Eu sempre achei que o Will tava ouvindo esse esporro e não tava, mano. Porque depois o Will aparece e pá, mas na verdade ele não tava ouvindo. É, tipo assim, vamos pai. Eu acho que os dois iam sair, né? É, mano. Vamos pai, vamos pai e tal. Daí o cara deixa ele falando. Não, esporro foda é quando o pai dele vai embora. Não, esporro, mas não é não esporro, mas é uma cena foda do... Do Will. Do Will. Quando o pai dele não... Eu não precisei de você, não sei quando. Eu não precisei de você, não sei quando. Pra pegar a primeira mina, eu não precisei pegar de você. Pra dirigir meu primeiro carro, eu não precisei de você. Exato, mano. Essa parte aí, esse filme é foda. Até chorei, teve uma época da minha vida que eu chorei nessa parte aí. Porque eu falei, cara, isso foi foda. Imagina passar por isso, mano. É, filho. Tipo assim, mano, eu sempre tive pai, mas eu já escutei uma história de uns moleques assim que... Os filmes de Negão, os filmes de Negão sempre tem uns esporro desse, velho. Sempre, mano. É igual no Michael Kyle também tem um esporro que ele dá no... Tem uns esporro desse, mano. Tem um esporro que ele dá no Júnior, que o Júnior vai ser pai. E ele dá mó esporro no Júnior, mano. Que agora você tem que ter atenção que você vai ser pai. Ele dá mó esporro foda no Júnior também, que o Júnior vai ser pai. Também, mano, também. Pouco, o pessoal tá falando de ser a Adélia, acho que é o nome dela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver se é a Adélia... A Joelma. Não, pega esse pano aqui, ó. Tem um pano verde aí. Onde você pôs? Lá em cima? Do armário. Ah, lá em cima, lá em cima do armário. Joelma tá falando de você contar a história do presunto. Ah, isso é boa. Conta aí, conta aí a história do presunto aí. Vai vendo o que que aconteceu, ó. Não, tava lá, né, eu... Foi... Já... Então, tava lá aqui no... Nossa, caralho, só contar o bagulho, mano. Você tá percebendo que... É, tá doidão, mano. Ele tá ficando... Louco do caralho, conta o bagulho, conta o bagulho. Ai, eu tô com garganta inflamada. Então, aí eu tava lá, né, a gente foi no sacolão. Aí no sacolão tem uma parte de frios, que é tipo um monte de bagulho e tem um monte de frio. Queijo de 200 gramas, 300... Não é sacolão, lá é atacadão. Isso, é atacadão. Atacadão. O que você fala, sacolão? Porque é tonto. Toda vez ele te manda sacolão. Toda vez ele me conta como sacolão também. É, atacadão. Não, tipo, eu falo no banco imobiliário, só que na verdade é fundo imobiliário. É, é uma coisa também. Toda vez ele confunde fundo imobiliário com banco imobiliário. Eu dou vários esporros nele por causa disso. Caralho, velho. É. Vai. Vai, continua. Então, a gente falou assim, eu tava lá, né, a gente passou. A gente tava lá no carrinho, né, minha mãe tava conduzindo. Aí eu... Foi mal. Minha mãe tava conduzindo. E aí? Tava até ele soltar, minha mãe tava conduzindo o bicho. É. E eu tava na garupa, de mochilinha. De mochila erradinho. É. De mochila erradinho. E aí? Não, eu tava lá, né, e deixando um adendo aqui, eu tava bonito, tá? Eu tava com shorts pretos. Tava pampa, tava pampa. Tava com uma camiseta da Lacoste. Cara, é lá, né? É. Cheirosa por causa do perfume do Kaique. Pampa no da Lacoste. Cara, tá cheirosa ainda. Tá cheirosa ainda. O cabelo ainda não tava cortado, então... É, o cabelo é foda. Só isso daí já te deixava mendigo, né? Cabelo é foda. Não, aí... Aí, beleza, né, a gente passou na frente. Eu peguei um... Tinha um presunto, saiba aqueles presuntão que o pessoal... Presunto de padoca mesmo. Isso, tipo padoca. Desse tamanho aqui, ó. O que vem na máquina, assim, que os caras cortam... Isso, mas lá em atacadão eles vendem os presuntão desse tamanho. E aí? Aí eu peguei o presunto e falei... Aí, mãe, vamos comprar esse presunto? Só que eu não falei assim, porque eu sou mó ator, tá ligado? Eu falei, tipo... Mãe, vamos comprar esse presunto, por favor, que isso daqui vai conseguir nutrir toda a nossa família. Mas, ó, claramente... Idiota do caralho, né, mãe? Olha o que o moleque me fala, velho. É tipo a família inteira passando fome. É tipo... Não, com a mãe com o carrinho cheio. O pior de tudo é isso, né? Ele fala como se a família estivesse passando fome e a mãe com o carrinho cheio. E aí? Não, aí beleza, né? Eu falei... Aí eu falei assim... Ah, tá bom, mãe, eu vou guardar o presunto. Aí minha mãe, pra piorar tudo, ela ainda brigou comigo. Brigou, entre aspas. Ela falou... É, Jamal, é que você também tem que entender que esses presuntos são pra pessoas que tem que pegar o negócio. Então você tem que pegar um presuntinho menor pra você conseguir comer tudo. Minha mãe também entrou na minha brincadeira. Aí beleza, né? Coisa de mãe e filha. A gente foi. Bom... Vai vendo, vai vendo. Aí, beleza, eu tô dando um lado, tô andando. Aí do nada, do nada chega uma mulher. Ela tava bem arrumada, tava de bolsa, bolsa bege. Eu lembro disso, porque eu lembro a face dela inteira. Aí beleza, ela chegou, falou... Oi, boa tarde? Não, bom dia. Não lembro como tava na hora. Aí ela falou... Oi, bom dia. Eu ouvi ali a história do seu filho do presunto. Eu falei... Putz, ela vai me zoar. Ela falou... Eu vi que seu filho tá na necessidade. Isso, falando pra Cleide, viu? Pra quem não tá entendendo com quem essa mulher tá falando, ela tá falando com a Cleide. E aí? Aí ela falou... Então, eu vi que seu filho tá na necessidade. Você não quer que eu compre aquele presunto pra você, né, mãe? Ele já tá aqui atrás de mim. Se você quiser, eu te dou esse presunto. Porque eu vi que o menino, ele queria bastante e você deu uma bronca nele. Eu acho que você não tem dinheiro pra conseguir comprar o presunto. Você tá zoando. Não, mano. A Cleide não contou. Falou que foi desse jeito. Foi isso? Ela falou assim. Foi, ela chegou. Não, olha como... Ela ainda não tem dinheiro pra comprar esse... Ele nem tá exagerando, mano. Não, aí beleza, né? Ela falou... Não, moça. Se eu quiser, eu compro o presunto. É porque ele é muito grande. Ela deu o discurso. Aí ela falou... Ah... Não, é que eu senti uma coisa no seu filho. Eu acho que ele é uma criança bem comportada. Então, toma esses 100 reais aqui pra você gastar com o que você quiser. Não, porque antes... Não, ele tá resumindo a história. A Cleide falou pra mim que antes a mulher ainda ficou assim. Falou, não, moça. Eu quero ajudar ele. Eu senti alguma coisa nele. Eu senti no meu coração que eu preciso ajudar ele. Ele é um menino tão simpático, um menino tão legal. Eu vi o jeito que ele falou com a senhora e vi que vocês não têm condições. Tipo a senhorita Morela e a Rochelle, tá ligado? Mano, eu tava tipo... Mãe, puxa o iPhone, mãe. Puxa o iPhone. Mano, eu te juro. E a Cleide falando assim, minha senhora, eu posso comprar o presunto, só que eu não vou comprar porque é um presuntão. Tipo, como é que eu vou dar um presunto desse tamanho? Já é um pingo de bom senso. Gente, não é um pacote de presunto. É o presunto. Aquele presuntão desse tamanho. Não é tipo aquela mortadela assim. É tipo aquele presuntão grandão mesmo. O grandão mesmo, tá ligado? É melhor não. Eu vi que você tava querendo. Eu senti, moço, senti alguma coisa nele. Eu senti que ele é um filho abençoado. Eu quero dar esses cem reais pra ele comprar as coisinhas dele. E a mulher sacou o cem e deu pra Cleide. E a Cleide disse, senhora, não precisa. Moça, eu preciso te ajudar porque Deus tocou no meu coração. Aí o pessoal aí em volta começou a olhar pra gente e minha mãe ficou com vergonha e pegou o dinheiro. Pegou! Pegou! Não, eu vou te juro. Ela falou que pegou. Ela falou, mano, eu não sabia, Alessandra, eu não sabia, mas... Não, mas a mulher ficou cinco minutos só falando, moça, pega, moça, pega, moça. É, a Cleide fala assim, Alessandra, eu não sabia mais o que fazer. Aí tava cheio mesmo? Tava, tava cheião. A Alana nem conseguia ficar mais em cima, ela tava no chão. De tão cheio que o carrinho tava. O carrinho cheio, por isso que eu falei pro irmão, o carrinho tava vazio nessa hora. Ela falou, não, o carrinho cheio. E ela, tipo, ela viu que a gente tinha condição, mas ela... Não, tipo, aí a mulher foi embora. Ela voltava na hora? Não, depois eu fui... Ela falou assim, ela falou assim, eu acho que aconteceu alguma coisa relacionada a presunto na infância dessa mulher, que quando o Jamal falou... Deu um gatilho nela. Deu um gatilho nela, que ela falou, eu preciso ajudar esse moleque, porque hoje eu tenho condição de... Porque, sei lá, talvez na infância da mulher... Aí, beleza, né? Eu fui lá, quando a mulher saiu... Ô, mãe, eu tô bonito. Falei que o cabelo tava queimando a fita. Eu falei, a gente já tinha avisado. Com certeza. Se tivesse cortado, ela não dá um cem conto. Se tivesse cortado. E aí? E aí? Aí eu fiquei, tipo... Mano, eu fiquei meia hora, tipo assim, ó. Caramba, mano, eu tô me enviando. Sabe que é alguma coisa de errado? Aí depois, tipo assim, veio a negação, depois veio a raiva e depois veio a aceitação. Falei. A aceitação é, porra, tem cem reais. Foi bem fácil, foi a fase mais fácil, né? Sabe o que é que eu pensei na hora? Na hora eu pensei, caramba. Pontos positivos. Sem conto, mano. Sem conto. Não, sabe o que eu tava pensando na hora? Nessa época eu queria... Nessa época. Eu queria comprar um controle, só que faltava cinquenta reais. Aí eu falei, meu Deus, o controle tá em... Pai, juro pro senhor, o controle tava em oferta, mano. Literalmente, eu tava comprando o controle, ele tava em oferta. Eu falei, mãe, eu quero comprar o controle. Ela falou, tá bom. Aí quando a gente chegou em casa, minha mãe veio e me chegou e falou... Não, até a Lana já tava de olho nesse dinheiro, velho. Até a Lana, a Cleide falou. Pô, já dá pra comprar uns doces também, né? A Lana já tava de olho no dinheiro. A gente chegou em casa, eu falei, e aí, mãe, bora comprar? Aí ela ficou me enrolando, falando assim, pergunta pro seu pai se o controle é original. Eu falei, mas mãe, tá escrito original. Ela falou, pergunta pro seu pai. Aí eu mandei mensagem pro senhor, se o senhor não me responde no sábado e no domingo... Pai, não responde mesmo. Eu tava cozinhando e jogando valor. Eu conheci o pé do teu pai e não me respondeu, eu tive que pedir pra minha mãe falar pro meu pai responder. Eu sinceramente, eu caguei, mano. Se você mandou mensagem pra mim... Não, então, aí beleza, né? Ela tava aqui jogando, deu uma acalmada, tava jogando com o Renan. Aí minha mãe falou, Jamal, dá um pauzinho aí no jogo. Falei, mãe, não dá jogo online. Aí ela falou, tá bom, quando você morrer, você vem aqui. Eu falei, tá bom. Aí, mano, a minha mãe foi lá e falou, Jamal, tava aqui com peso na consciência e eu pensei em doar o dinheiro. Eu falei, mas o dinheiro é meu. A mulher disse, pode gastar, gasta com... Não, ela disse, gasta com presunto. Ela não disse, gasta com controle. Mas a gente comprou um presunto. Não foi o controle que deu gatinho. Vocês compraram presunto? Não, não um presuntão, um presuntinho. E apresuntado ainda, nem sequer apresunto de verdade. Parecia papel aquilo ali, velho. Não, apresuntado é terrível. A história acabou? Não, 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 se liga, se liga. Aí eu tava lá, né, aí minha mãe... Jamal, você vai ter que fazer os bagulhos. Então eu falei, ah, tá bom. Acabou a história. Os bagulhos é que a mãe dele pegou e doou dinheiro pro Lar Vicentino. Ela me obrigou a clicar no bagulho pra doar, velho. Isso doou muito no meu coração. Doou dinheiro pro Lar Vicentino. Pra quem não sabe, o Lar Vicentino é uma instituição de caridade lá pros idosos lá do Hermelino Matarazzo. Eu já fiz duas lives pra ajudar eles lá. A Cleide pegou, entrou no site do Lar Vicentino. Pegou e falou assim, ó, Jamal, clica aqui, ó. E acredita que no final ela nem comprou o controle pra mandar o... É, fez ele dar o clique final, tá ligado? Tipo assim, mano, é muita dor no meu coração. Vai, a culpa é sua, Jamal, você clica. Clica aí, e aí o Jamal já era. E acredita que a Helena ainda não quis comprar o controle pra mim? Uma falta de respeito. Pai? A falta quanto pra comprar esse controle? 50 reais. Só isso? Pior que o pessoal da live, no dia que a gente contou essa história, mandou esse dinheiro em Superchat. O controle é 250. Do controle? É, falou a sua ideia pra ajudar o Jamal. O controle é 250, aí eu já tinha 200, então eu pegava o 100 do... Não, eu já tinha feito a maior conta na minha cabeça, pai. Eu falei assim, o quê? Vou pegar 200 do... Vou pegar 200 do meu dinheiro, 50 da mulher, aí eu... E os outros 50... Sobra 50, então. E os outros 50, ou eu não lavo... Deixa pra sua mãe, porque, tipo assim, os dois sofreu, né? Não, não. Nenhum momento a mulher falou... Ela tentou falar comigo, só que aí minha mãe se intrometeu no caminho, né? A culpa não é minha. Aí... Mas nenhum momento o dinheiro era pra sua mãe? Não, o dinheiro era. Ou pra Lana? Ela não falou... Nenhum momento ela falou da Lana ou de mim. Ela falou, eu acho o seu filho muito abençoado. Pode ter certeza. Foi, mano. A mulher, mano. A mulher se apaixonou pelo Jamal, velho. Ela levava ele embora. Mais um pouco. A mulher se apaixonou pelo Jamal, velho. Mas, pai, agora seja sincero. Não sei que porra aconteceu na vida dessa mulher que... Seja sincero. Se fosse com o senhor, o senhor pegava? Não tinha pego. Pai. Eu falo assim, olha, na moral... Tá ligado? Na moral, não pegava, mano. Não, mas ela tava insistindo muito. Se ela insistisse igual tava assistindo com a Cleide. Não interessa, mano. Você ia ficar lá o tempo que fosse? Eu ia ficar puto como todas as vezes que eu fiquei puto quando alguém quis dar dinheiro pra vocês, cara. Cada rolante 15 dias. Eu ia ficar puto da mesma forma, mano. Não é certo, velho. Não pode pegar dinheiro. Mano, mas eu tenho algum problema. Sem trampo, velho. Sem pilas, pai. Sem trampo, sem chance, mano. Se fosse quem, então? Sem... Não interessa, mano. Eu tô com essa, mano. De 13 anos de vida, já tentaram me dar dinheiro cinco vezes. É, mano. Várias vezes. Já tem uma cara de morador de muda. Tem uma cara de coitado do caralho. Os outros querem dar dinheiro. Nunca quiseram dar dinheiro pra mim, acredita? O Jamal tem uma cara de coitado. Não é, pai. Fala a verdade. O Kaique, não. Nunca quiseram. Era pro Marcos. Era pro Murilo. Pro Matheus. Pro Murilo. Nunca, velho. Nunca. Mano, nunca. Nem quando eu queria, eu precisava. Não, mano. Eu não pego. Nunca, mano. Nunca me deram dinheiro. Eu fico puto, velho. É que a Cleide não fica putona com o bagulho. Eu fico, mano. Ah, mano. Pra mim, a pessoa tá me tirando. Eu já penso logo acima. Eu falo, mano, você tá me tirando? Tá achando que o meu filho não tem os... Eu já enxergo do jeito errado, velho. Vai, leva pro pessoal. Eu já levo pro jeito errado. Ah, mas eu acho que ele varia também. Eu ficaria meio puto. Se tivesse eu, Jamal. A Cleide olhou pelo lado assim. Essa mulher é meio louca. Então, antes que ela dê escândalo aqui, eu vou pegar. Eu já olho pelo lado, mano. Foda-se, você é louca. Ela era... Desculpa a pergunta. Mas ela era branca? Desculpa a pergunta. Ela era. Não, mas ela não era branca. Ela era branca. Nossa, mano. Branca. Ah, eu não sei. Bom, eu vou te falar, velho. Eu já sacava o celular e fazia um conteúdo. Ela parecia uma advogada de saia preta aqui até o joelho com... Mas isso aí, mano. Sabe qual que é a fita? Não, sabe qual que é. Deixa eu falar a real agora. Você já teve algum problema na infância? Não, não, não. Não foi problema na infância. Não foi problema na infância. Não é problema com presunto. Isso daí eu já vi, porque eu já conheci uns pessoal que tem uma grana assim. Os pessoal olham assim, às vezes umas pessoas que acham que tá passando necessidade, eles acham que isso vai suprir uma conta com eles com Deus. Eu já vi. Será que é só isso? É isso mesmo. Porque, tipo assim, às vezes eles acham que tem muito dinheiro e precisa subir a conta com Deus, porque eles acham errado ter muito dinheiro e precisa ajudar os pobres, sabe? Aqueles pobres que passam vontade. Mas eles não tem noção do que que é pobre. Mas aí você tem pobre pra caralho pra ajudar. Não, mas eles não conhecem o que que é pobre. Eles acham que qualquer pessoa, às vezes, por tom de pele ou por tom de jeito que tá andando, o jeito que falou, é pobre. Porque o povo é de pobre e quer comer um presunto. Entendeu? Eles não tem uma noção do que que é pobre. O cara não quer um sanduíche de presunto que nem o Chaves. O Jamal tava com o presuntão do maior. É, eu já vi isso daí, pai. Mó doideira, mano. Eu já vi cara que, tipo assim, em histórias assim que cheguei pessoas que falaram... Tipo assim, mano, quando eu tava trampando na minha empresa, às vezes eu saí com meu chefe, às vezes nós íamos pôndo uns picos onde tinha uns caras que tinham uma grana. E aí já vi história dos caras falando assim, mano, pô, mano, eu tava lá num... Sei lá onde, foda-se o lugar, e pô, eu vi um casal lá, com um casal de criança lá passando lá, senti, sabe, uma vontade de coração de ajudar eles. Aff, Maria. Aí eu olhei assim, eu falei, mano, mas como que você vê um casal passando, você nem sabe se o casal tá precisando, e você sentiu uma vontade de ajudar só porque você tem dinheiro? É, mano. Mas você nem sabe se os caras tá precisando, você nem... Eu falei assim, mano, se você não... Dá um aumento pro seu funcionário. É, seu filho da puta. Aí o cara vai falar, não, você é louco, tio. Você é louco, tio. Se eu boto sem palmas. Pato bem pra caralho pra ele. Ah, é, não, esse cara é boy, meus empregados é tudo boy. Mano, você não sabe nem se ia levar um socorro na cara, tá ligado? Porque tem umas pessoas que é assim, né? Não, mano, eu mesmo fico ofendido, velho. Quantas vezes na sucata isso já não aconteceu, né? Não, se fosse uma mulher, eu acho que meu pai seria um pouco ignorante pra... Pera lá, estralar o dedo e se ligar. Vai estralar, se ligar logo. Mas se fosse um cara, eu acho que se ele... Escada rolando de que diga. Você é um homem, mano, eu já falo assim, irmão, você tá me tirando, mano. Meu filho não é maloca, não, mano. Não, não, vamos colocar aqui a cena só pra eu ver, porque... Tipo assim, eu sou o cara e o senhor tá com o Jamal. Vamos lá, que é o dinheiro. É, vai. Que é o dinheiro. Ô, irmão, irmão. Licença. Opa, tamo junto, irmão. É, eu vi você conversando aí com o seu filho sobre o presunto. E, tipo assim, eu entendo que vocês não têm condição pra comprar, mas, mano, toma aqui, cara, que, tipo assim, o moleque é iluminado e eu senti uma conexão aqui com ele. Você sentiu? Você sentiu. Vou dar a hora, irmão, mas deixa eu te falar uma parada. Eu tenho dinheiro, mano. Não, eu entendo. Não, eu não compro porque eu não quero. Não, eu entendo que às vezes você não quer... Não, 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 não. Às vezes você não quer receber o dinheiro que você vai achar que eu tô orgulho. Não, não é isso não, tá ligado? Eu tenho dinheiro. Pode olhar no meu carrinho, tá ligado? Não, não é nem pelo carrinho, mano. Aqui não é maloca não, irmão. Eu já respondo logo assim, velho, porque eu já respondi isso de outro jeito. Dá pro moleque aí gastar. Mas, mano, na moral, meu filho não é morador de rua, não, tá ligado? Você quer ajudar os outros aí com o seu dinheiro, mano, sei lá, faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas aí... Se ele toca o dinheiro no senhor assim, pai, ele fala, mano... Filho meu, mano, filho meu não pega dinheiro sem dar um trampo. Pai, se ele toca o dinheiro no senhor e fala assim, ô, irmão, para de orgulho. Mano, mano, na moral, tira a mão de mim, irmão. Tira a mão de mim aí se eu fosse você guardava esse dinheiro e seus dedos, tá ligado? Ou se você guardava esse dinheiro e seus dedos, mano. Lógico, filho. Mano, eu fico puto. Eu não consigo nem levar essa história do jeito racional. Eu fico puto, tá ligado? Pra mim é uma puta ofensa, velho. É, pra mim também é. Pra mim é uma ofensa, velho. O cara tá me ofendendo e... E quanto mais ele não percebe que ele tá me ofendendo, mais eu quero... Mais eu quero socar ele. Mais eu quero socar ele, por exemplo. Aí é aquela coisa, tipo, de, mano, você acaba descontando a raiva que você tem dele, a raiva do seu dia. É nessa hora que você desconta um bagulho que não tem nem a ver com aquela situação. Você vai descontar uma outra treta que você tem, tá ligado? Uma treta passada, que você já queria socar alguém e não teve oportunidade. Você vai descontar ele. Não, você é louco, velho. É isso que fala, mano. Tá amarrado, mano. Ô, Ano, pra vocês terem uma ideia... Ô, foi mal, eu mostrei o bagulho aí. Pra vocês terem uma ideia, o meu pai sempre foi, tipo assim, caixa baixa, tá ligado? Hoje em dia que ele tem uma grana. E teve uma vez que nós estávamos no mercado... Hoje em dia que eu compro na Renner. É, hoje em dia que ele compro na Renner. Mas ele sempre foi caixa baixa. Aí teve uma vez que nós estávamos no mercado... E que, tipo assim, tem fases também, socato é foda, né? Tipo ações. Tem fases que o bagulho você está estourando... É. E tem fases que o bagulho está, tipo, fudido. Eu lembro na época que foi... Foi que a Dilma tinha reentrado, passou um ano da Dilma, a sucata estava sete centavo. Teve uma época que estava foda. O bagulho estava louco. Estava louco, eu lembro essa época. Eu acho que foi em 2015. Aí, mano, nós colamos no mercado... E meu pai tinha me dado um tangue que estava daqui do depósito. E falou, mano, coloca esse tangue aí no bolso. Que a gente vai fazer quando chegar em casa. É. Aí eu falei, suça. Tô com o tangue aqui no bolso. E nós dando um rolê, eu, o pai e a Cleide. Dando um rolê no mercado, pá. Olhando os bagulho e a Cleide falou, já tem tangue lá? Aí o meu pai falou, puta, não sei. Ele tinha esquecido o tangue no meu bolso. Ele, mano, não sei. Ah, pega um aí. Aí eu falei, não, pai, tem um tangue aqui, ó. Mano, pois é, mano, eu esqueci dessa fita, velho. Mano, ele olhou pra mim. Ele, tipo assim, já falou, sabe aquela vontade de fazer você engolir o tangue? Ele, guarda essa porra. Eu falei, não, pai, a gente veio com o tangue, pai. Não roubei o tangue. É. Guarda essa porra. Guarda essa porra, mano. Eu falei, por quê? Eu não tava entendendo por quê. Juro que eu fui até a fila do caixa sem entender por quê. Porque de agora em diante já era. De agora em diante já não é mais nosso. Aí, tipo, eu guardei. Aí, tipo assim, eu cheguei na fila e falei, pai, mas por quê? Ele é um moleque. Você tirando a porra do tangue do bolso, parece que você tava roubando um tangue. Exatamente. Aí eu falei... O tangue no bolso é ressusfeito. Exatamente. Eu falei, pai, mas eu entrei com o tangue. Ele estava gravando com embalagem, mano. E você acha que os caras vão querer saber? Os caras não querem saber, filho. Eu falei, pai, o tangue é 80 centavos. Não interessa, mano. Não interessa. É no ADC. É no ADC que o cara quer te apavorar. É. Tá ligado? Ainda falei pro Kaique assim, eu falei, mano, no ADC que o Malu, se eu não tivesse perto de você, pega um maluco que tá na maldade, aí o Malu te leva pra um quarto, vai querer te apavorar, mano. Não. Tá ligado? Mas legal que, beleza, ele tirou o tangue do bolso. Ele não tava puto por um cara achar que eu tava roubando um tangue. Ele tava puto porque ele perdeu 80 centavos. Eu perdi o tangue. É. Tipo assim. Você não comprou o tangue do senhor? É. Tá ligado? É, exatamente isso. Exatamente isso. O pai tava muito puto. Quantas vezes eu não briguei com o Jamal, porque o Jamal, a gente voltava do rolê da... Assim, tipo assim, com a garrafa, com a garrafa d'água que a gente encheu no céu e o Bocó entrava com a garrafa na mão. Aí eu falava assim, Jamal, não entra com a garrafa na mão. Porque se você entrar com a garrafa na mão, vai dar a impressão que tu roubou a garrafa e tomou aqui dentro. Aí eu vou ter que pagar uma garrafa que era minha. Tá ligado? Vou ter que pagar uma garrafa que era minha. E não pode, mano. O senhor já tava no mercado e abriu alguma coisa porque você tava com muita fome? Nunca. Não, mas isso daí eu acho muito errado quem faz isso. Nunca, velho. Ah, se eu tô na fila, eu abro. Mano, você tem que ter... Então eu vou pagar pra essa porra. Você tem que ser muito sem noção, velho. Se eu tô na fila, tô prestes a passar, eu já tô pagando isso. Isso é bagulho de sem noção. E seu cartão, você tem dinheiro? É, sim. Não, eu sei que eu tenho dinheiro, não é um animal, caralho. Não, acho... Você dá uma zica com o seu cartão. Eu acho isso antiético. Dá uma zica com o seu cartão. O bagulho tá errado, mano. O bagulho não é seu ainda. Eu acho isso antiético. O bagulho é seu. Ah, para, mano. Não, o pessoal não é vai, tipo... Não, nada a ver, mano. É, mas não, não. Eu abro mesmo. Se eu tô na fila com o carrinho lotado, eu tô aqui comendo roupas. E tô aqui, mano. Fala, ó, moço. Passa aí que eu já abri. Não, tipo, teve uma vez... Caralho, eu não vou roubar o bagulho. Esse ainda me ainda, hein, doido. Ó, o Jackson... É, mas os caras não te conhecem, caralho. Não, teve uma vez... E os caras vão falar o quê pra mim? E você anda com camiseta do Corinthians. Os caras não colocaram o quê pra mim? Ô, irmão, você abriu o bagulho aí. Eu falei, ô, irmão, vou pagar, tio. E aí? Jackson Cassa mandou aqui, ó. Caralho. Negão, quando você recebe um dinheiro inesperado e você teoricamente não quer, você doa, esse valor vai se multiplicar, lei do retorno. Como assim um dinheiro inesperado que eu não quero? 100 reais. Ah, mas nesse caso eu não receberia. Eu não pegaria. Tá, achou no chão. Eu não pegaria. Ah, achei no chão? Achado não é roubado. A regra é simples. Mano, uma vez, tipo assim, ó. Desde o Chaves. A regra é simples. Achado não é roubado. Teve uma vez que eu tava lá, peguei outro. Eu fico com o dinheiro, mano. Tá ligado? Ó, coisas que eu dou, coisas que eu dou é o seguinte, mano. Se eu achar no meu coração que a pessoa tá precisando, eu dou sem pensar duas vezes. Mas a questão é a seguinte. Que época da vida do senhor é essa, né? Tem que acender o bagulho no meu coração. Não pergunto, vai doava mesmo. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Esses dias eu comprei duas balas que ainda estão na minha mochila. Ela já deve ter estragado. Mofada. Mano, eu comi de um caroço dentro da bala. Eu comprei duas balas do moleque, tá ligado? Porque eu fui com a cara dele. Porque eu nem gosto das balas. Que é aquelas balas de eucalipto. Eu odeio aquelas balas. Mas eu fui com a cara do moleque. No meu coração ficou assim. Mano, compra a bala do moleque, carai. Só um real cada bala. Eu fui lá e comprei duas balas. Eu fui oferecendo pro cara da pessoa. É, mano. Outro dia... Sabe onde esse maluco fica? Ele fica em frente e atende tudo. Outro dia eu comprei dele. E não tem a barraca de banana? Não tem a barraca de banana? Eu doei pra mina da barraca de banana. Falei, você gosta de bala de eucalipto? Ela falou, eu gosto. Falei, então topo você. Ela falou, mas você não comprou agora ali do moleque? Eu vi você comprando. Eu falei, eu comprei, mas eu só compro pra ajudar ele. Porque eu acho ele da hora. Tá ligado? Eu gosto desse moleque. Você comprou as bananas dela? Comprei. Eu comprei também. Aí eu fui lá e encontrei pra ela, velho. As bananas dela, tipo assim, parece meio estranho a gente ficar conversando aí. As bananas da hora que ela vende, caralho. Eu ia falar que a banana tá fechada. É do maluco que ele deixa várias barracas, sabia? Aquela barraca dela? Não é dela. Ela trampa pro cara. Olha que doideira esse maluco. Isso eu achei... O maluco monta várias barracas. Você vendeu uma barraca? Hã? Não foi que você vendeu uma barraca? Não, eu vendi pro carinha do pastel de dois contos. E o senhor gosta da banana dele? Não, eu tô lá no seu cu, cara. Mas assim, mano, se eu achar o dinheiro, achei e já era. Se eu fiz um negócio em que eu ganhei uma grana monstra, que eu já fiz esses negócios várias vezes, pegar um negócio assim, gastar 200 e fazer 1.500 com esses 200... Não, mas tipo assim, ó... Não dou nada. Porque aí eu trabalhei, é meu lucro. É meu lucro, tá ligado? Não, mas assim... Eu dou o que eu acho que eu devo doar. O Jamal tava comigo nesse dia. A gente foi nos Correios. Aí uma mulher que tava na minha frente, tava passando. E quando ela terminou, caiu de eu ir no mesmo caixa que ela, tá ligado? Porque terminou dois caixas juntos. O dela e um do caixa do lado. Mas eu fui o que já tava na minha reta. Quando eu fui no que tava na minha reta, uma mulher que tava do meu lado olhou pra mim e falou, ô moço, seu dinheiro caiu no chão. Aí, ó. Aí eu falei, cara, isso aqui é o dinheiro do bolso, meu dinheiro caiu. Eu falei, obrigado, moço. Porque eu tava com uma nota de 50. Aí quando eu peguei a nota de 50 e coloquei no bolso, eu senti que já tinha uma nota de 50. Aí eu falei, pô, esse dinheiro não é meu, mano. É, aí tá vendo? Aí já não é achado. Sério, né? Era você que tava comigo? Não, eu tava no dia da mulher do... Calma, na mulher das balas. Ah, tá, tá, tá. Aí você fez o quê? Aí eu falei, eu falei, mano... Aí eu buguei, tá ligado? E a mulher falou, moço, deu 39. Aí o quê? Ela, 39. Aí eu, ah, tá. Aí dei o dinheiro e paguei pra ela. Aí eu falei, mano, vamos fazer a conta rápida aqui. Se esse dinheiro ninguém achou antes, devia ser da mulher que tava na minha frente. Exato. Porque a mulher da minha frente deve ter sacado alguma coisa da bolsa pra pagar. E caiu. E caiu 50. Aí eu falei, mas se eu der pra alguém daqui, alguém não vai devolver. Aí eu falei, mas minha parte eu fiz, porque se eu ficar com essa poda... Ah, isso a parte você fez. É. Tipo assim, achado não é roubado. Achado não é roubado quando você não sabe de quem é. Exatamente. Aí eu falei, ah, mano, foda-se. Se você sabe, aí é roubado mesmo. Peguei o dinheiro e falei, ô moça, tava nesse 50 aqui? A mulher acabou de me avisar falando que era meu, só que o 50 que eu te paguei tava no meu bolso. Então esse daqui que tava no chão era da mulher que tava antes. Então se ela voltar, que provavelmente ela vai voltar procurando os 50 reais, você avisa aí pro pessoal aí, porque é dela, não é meu. Provavelmente é dela. Se não for dela, vocês ganharam 50, já fica aí na caixinha de vocês. Isso aí, já dá. Mas se alguém voltar procurando 50 reais sem ser ela também, é de quem voltar procurando. Aí você passou o B.O. pro outro. Passei o B.O. pro próximo. Passou o B.O. pro próximo. Se ela jogou no bolso dela ou colocou na caixinha deles... A outra voltou... Caguei. E a minha parte eu fiz. Não, mas tipo assim, ó. Eu, normalmente, acho 2 reais, 5 reais. Mas teve uma vez que eu peguei um ônibus com a minha mãe. Eu achei 50 de uma vez. Foi. Aí tipo assim, eu tava lá, né, e sentou um cara do meu lado. E esse cara, ele fede. Nossa, ele fede há muito. Tem uns caras que fede, velho. Vou te contar. Tem uns caras que fede. Astronáutico, velho. Não, mas ele... Astronáutico, velho. Ele não fede de quem voltou do trabalho. Ele fede de quem não toma banho uma semana. Aí tipo, ele tava comendo um pão. Aí ele foi embora. Eu falei, ah, beleza. Aí teve um... Teve um... Acho que teve um velho que ele se ligou. Ele foi sentar ali. E eu gosto de sentar do lado da janela. Eu já cortei o cara, né? Porque eu gosto de sentar do lado da janela. Eu fiquei assim. Tava no vão. Isso. No vão da porta com a parede do... Ah, eu sei. Eu acho que o cara viu, ele tentou sentar. Só que eu vi primeiro. Porque eu gosto de ficar na janela. Aí eu tava mexendo no celular. Sabe quando a série tá chato? Você faz assim, ó. Aí eu vi um bagulho brilhando do meu lado. Aí eu olhei. 51. Aí eu voltei e peguei os 50. Mano, na hora eu gelei. Eu falei, meu Deus. Esse 50 é daquele cara que precisa. Imagina no dia que ganhar 50. Conta. Não, mas tipo assim. Eu achei. Eu falei, meu Deus, velho. Aquele cara precisa desse 50. Acho que ele vai comer esse dinheiro. É, porque ele fedia pra caralho. Então era o dinheiro do desodorante. Não, aí eu levantei. Aí eu levantei. Eu não achei o cara. Eu fiquei, meu Deus do céu, velho. Ele vai voltar pra mim comprar. A mãe dele falou que ele ficou todo fresco no dia. Eu achei que ele ia voltar pra mim. Nossa, mãe. O cara, o dinheiro era do cara. O cara precisava. Ah, mas quando a mulher tirou ele de morador de rua. É, ele dividiu e ele queria ser real, né? Não, vou comprar o controle. Aí ele falou, e agora, mãe? Agora, acho que só me mandou você gastar, né? Deixou você gastar. É, eu gastei. É, você pode gastar. É, óbvio que eu tinha gastado no dinheiro. É meu, eu achei. O Alexandre tá mandando um superchat aqui. Ele manda o seguinte, ó. Salve, negão. Parabéns pelo trampo. Máximo respeito. Valeu, Alexandre. Te acompanho há muito tempo e nunca vi você falando sobre tatu. Tô querendo lançar uma. Passa uma visão aí do que você pensa sobre. Mano, tatuagem aqui em casa, a lei é a seguinte. Enquanto você morar embaixo do meu teto, não vai fazer tatuagem. E pronto. Ah, mas é com o meu dinheiro. É, Cleide que vai tatuar. Mas é com o meu dinheiro. Ah, Cleide não é minha filha. Mas é com o meu dinheiro, pai. Mano, não vai fazer e pronto, acabou. Por que isso, tá ligado? Por que isso? Não é só porque... Ah, negão, você tem algum problema com tatuagem. Mano, eu caguei pra tatuagem. Tá ligado? O meu problema, o meu problema é o seguinte. Enquanto você não vive a sua própria vida, você só faz escolhas imbecis. Tá ligado? O que que eu quero dizer é isso? Enquanto você tá na casa do seu pai, morando... Você tem 18 anos, já tem um trampo aí que te paga 3, 4 pau. Tá ligado? Você tá ganhando bem e tal. E tá estudando, mas você mora ainda com seus pais. Você ainda não sabe o que é a vida. Você não sabe. Você não sabe o que é você tá sozinho em casa e, sei lá, estourou a resistência do seu chuveiro. E você tem que se virar. Você não sabe o que é, sei lá, faltou água e como você vai se virar. Você não sabe. Você não sabe resolver essas coisas ainda. Então, tipo assim, você, de alguma forma, ainda depende dos seus pais. Se você ainda tá debaixo, no meu caso, tá debaixo da minha asa, segue as minhas regras. E as minhas regras são muito chatas, que já é pra você se tocar e ter o seu próprio espaço. Tá ligado? Mas, negão, você tem problema com tatuagem? Não. Tá ligado? O conselho que eu dou... Agora, vamos supor que é o Kaique, que já vive a própria vida. Não, você tem vontade de fazer uma, pai. Então, não vive debaixo da minha asa. Se ele fala assim pra mim, pai, tenho uma vontade de fazer uma tatuagem, que nem você falou agora. E eu falo o quê? Pode fazer, Kaique. Te dou o maior apoio. Não é? Não sei se eu falei isso pra você. Mas é logo um palhação aqui, pai, matando um polícia. Caguei. Tipo assim, ó, a cara do Barbosa. A cara do Barbosa. E um palhaço pelado e o Barbosa mamando ele. É, então. Caguei. Não tô nem aí. Tô falando, Barbosa. Tô nem aí, tá ligado? Por que eu falo isso, mano? Porque assim, o Kaique, quando ele era mais novo, ele até falou, pô, pai, queria fazer uma tatuagem pra eu falar, Kaique, ainda não. Quer fazer tatuagem depois dos 18, filho? Sua cara, mano. Sua cara. Sua cara. Você vai resolver com a sua mãe. Não, pai, mas eu vou pagar do meu dinheiro e pá. Eu falo, mano, não vai fazer o bagulho, senão ela vai arrumar uma treta. Tá ligado? Vai fazer depois dos 18, aí é sua cara, eu não ligo. Entendeu? Por quê? Porque quando, no caso do Kaique, qual que é a diferença entre o Jamal e o Kaique? Os dois são meus filhos. A diferença é simples. Pro Jamal, eu dou ordens. Pro Kaique, eu dou conselhos. Então, se o Kaique chega em mim e diz assim, pai, eu quero tatuar minha cara, tá ligado? Eu vou falar assim, mano, é a maior burrice que você vai fazer da sua vida. Tá ligado? Porque, a não ser que você seja do TREP, já tenha, sei lá, guardado pelo menos uns 2 milhões e você garante que você não vai mais precisar de dinheiro porque você já aprendeu a investir o seu dinheiro, mano, tatua a cara inteira. Mano, sabia que dói muito tirar a tatuagem? Então, eu conheço gente que já tirou, diz que o bagulho é sinistro. Tirar, vocês acham que dói fazer? Não. Dói é tentar tirar. Então, tipo assim, eu dou conselho. Eu chego no Kaique e falo, Kaique, é a maior burrice que você vai fazer. Você não tá milionário, tá ligado? Pra você ir lá e querer tatuar a cara. Você quer tatuar? Sua cara. Mas é você que se foda. Se é o Jamal que chega em mim e fala assim, pô, pai, queria fazer uma tatuagem, mano, ia ouvir uma pá e se fizer o bagulho ia ficar louco. O senhor ia mandar fazer mais um ano. Ainda ia tomar umas porradas e ia fazer ele lixar. Tá ligado? Você não mora aqui dentro? Então, lixa essa porra. Tá aqui, ó. Ah, duvido, né? O quê? Não, não, não duvido as coisas do senhor. Não gosto de ficar duvido do senhor. Não, desacredita, Jamal. Então, desacredita o bagulho pra você ver se eu não faço. Não, a minha reação ia ser simples. Pega uma lixa e lixa essa porra. É que lixar, mano. Tá ligado? Mano, o bagulho ia ser foda, pai. Qualquer outra opção? Pintar por cima? Passar liquid paper? Tá ligado? Qualquer... Ah, eu vou passar um liquid paper para apagar a tatuagem que meu filho fez. Tá ligado? Não, vai lixar essa porra. Ele ia dar uma lixa na mão dele e fala, lixa agora, hein? Você não foi malandrão? Você não queria ser malandrão? Mas eu acho que só uma época da minha vida eu tive vontade de fazer. Eu nunca tive vontade mesmo assim de falar. O bagulho, mano. O bagulho é o seguinte, velho. Tatuagem é um bagulho que você... Tatuagem você só pode fazer depois que você já tá... O senhor nunca quis fazer? Nunca. Sem preconceito, mas tatuagem negão assim não fica muito legal. Lógico que não. Ficou horrível. Mas não é nem por esse motivo. Não, é que você fala os bagulhos. Hoje os pessoal já falam. Não, não. Tatuagem negão é horrível. Tatuagem negão é horrível. Eu não acho que fica muito da hora. Parece que o cara foi queimado. Tá ligado? Parece, sei lá, o cara pegou um ferro em brasa e desenhou com aquele ferro em brasa. É zoado. Principalmente quando o cara tem quiloide. Aí é pior ainda, velho. Que aí fica o bagulho grosso, você fica zoado. É. Mas tipo assim, mano. Eu não tenho tempo ruim nenhum desde que seja nessas... Às vezes os moleques lá do... Os moleques lá do céu, cara, negão. Fiz uma tatuagem que falou, dá hora, hein, mano. Outro dia um moleque que tatuou lá no céu, tem um moleque que tatuou a cara. Falei, carai, mano, você é idiota? Qual que é o seu problema, mano? Você é rico, por acaso? Quem tatuou a cara é gente rica. É milionário. Quando você vê os trepes que você paga um pau, que tá com a... Os caras já tá milionário. O cara já guardou um milhão, já guardou um milhão e meio. Então, tipo assim, se a música dele não fizer mais sucesso, sobrou uma grana. Ele pode muito bem voltar pra vila onde ele morava e viver de renda. Entendeu? E viver de renda. Mas assim, mano. A minha casa não, velho. Sem maldade. Droga. Tatuagem. Igual hoje, se o Kaique chegar em mim e falar assim... Pô, pai, tô fumando maconha, eu vou falar pau no teu cu. Fuma com a bunda. Otário, velho. Fuma com a bunda, que vai ser mais engraçado, tá ligado? Otário. Se o Jamal falar assim pra mim... Eu nem gosto de pensar. Pô, pai, tô fumando maconha e ele já toma um soco. Pô, Jamal, não gosto nem de pensar. O pai ia na biqueira e ia comprar uma tonelada de maconha. Não, você ia tomar umas porradas. Uma tonelada, cara. Você sabe quanto que é uma tonelada? Isso era a sua avó que falava. No meu caso, você vai tomar uma surra. Simples assim. E pau no cu dos caras que falam... Ai, não bate no Jamal. Não, vai se fuder. É só um tapa. Vai se fuder que eu não quero filho meu maconheiro, não quero filho meu craqueiro, não quero filho meu cheirando. Simples assim, mano. Eu não lembro quem perguntou pra mim. Filho aqui é em primeiro lugar, filho. Ai, mas você vai ser cancelado. Pau no cu do cancelamento. Que ninguém... Na minha casa não vive o cancelamento. Na minha casa vive meu filho. Meu filho vive debaixo do meu teto. Debaixo do meu teto não vive o cancelamento. Tá ligado? Ia tomar uma surra e pronto. E acho que foi a Daniela uma vez que perguntou pra mim. Falou, ô Kaique, seu pai sabe que você fumar narguilha? Eu falei, caralho. Você não falou, meu pai não só sabe como ele tá cagando. Ele tá cagando. Uma vez sua mãe veio me ligar. Ah, porque o Kaique fica aí com esses moleques fumando narguilha. Ele falou, mano, não quero nem saber. O Kaique já está criado e ele agora é um problema do mundo. Ele não é um problema meu. Por mim, se chegar um narguilha aqui, eu ainda vendo pra ele. Cara, você nem ia me dar, pai. Se chegar um narguilha, uma vez chegou, sabia? De bronze. Chegou? Que os muçulmanos fumam... Caralho, eu sabia as coisas boas, hein? De bronze. Os muçulmanos fumam narguilha, tá ligado? Ah, se eu soubesse se eu tinha um narguilha de bronze, eu comprava. Os muçulmanos fumam narguilha. Eu vendi no Mercado Livre. Quanto? Tá ligado? Ah, foi acho que 300 conto, mano. Caralho, pai, mano. Nossa, mas eu nargui a bagulha pra fumar e vou pedir o que nessa porra? Não, eu comprava do senhor, caralho. Ah, vou saber, tá ligado? Não, uma vez foi o... O Vítio falou, o seu pai... Caralho, mano, será que o seu pai vai cobrar a cara nas pessoas? Eu falei, mano, quando se trata de negócios. Se trata de negócios? Você é que você fez a soma? Não fiz, mano. Ele me cobrou hoje ainda. Ele falou, mas se fuder, você não faz essa boa. Eu falei, mano, mano... Jorge Pinho mandou aqui, ó. Bem-sapai, um abraço de bosta. Forte abraço aí, Jorge Pinho. Tá ligado? Não, mas, mano, as pessoas... Sabe o que acontece com as pessoas? Deixa o Jorge Pinho. Vou falar uma parada pra vocês, que é o seguinte, mano. Às vezes o pessoal fala assim, cara, negão, você é mó duro com o Jamal. Mó duro com o Kaique, vice-versa e pá. Pô, como é assim? Só pelo Kaique fumar uma maconha. Mano, foda-se. Tá ligado? Filho meu, filho meu tem que entender o seguinte, mano. Ah, mas você pode ser cancelado. Foda-se, mano. Eu sei, eu sei. Ninguém me contou. Não é uma parada que alguém me contou. Eu sei o que é. O moleque, o moleque tá enfiado nas drogas, vai. Eu já vi de perto. Eu já vi de perto. Isso não é um bagulho que alguém me contou, que eu ouvi num documentário da Brasil Paralelo. Não! Isso é um bagulho que eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi. Eu já tive ali. Eu já vi moleque do tamanho do Jamal. Menor. Menor. Querer bater aqui querendo vender bike. Tá ligado? Querendo bater aqui com o zóio vermelho porque queria fumar maconha. Tá ligado? Ah, mas negão, mas a maconha nem é tudo isso. Então foda-se. Fila no cu, velho. Mas filho meu, não. Agora, filho meu, depois que já viveu, que é o caso do Kaique, já vive a própria vida, já tá no seu rolê, já tá no seu corre. Aí, filho, que se dane. Ele fala assim pra mim, ah pai, tô fumando uma maconha mesmo, sem maldade. Fala, Kaique, dane-se. Ah pai, eu tô dando a bunda agora. Resolvi que minha cara é dar a bunda. Dane-se. Tipo assim, comi mulher pra caralho, mas agora já é. É, é, pai, eu comi mulher pra caralho, mas percebi que a minha cara era dar a bunda. Você nunca me contou que a bunda era legal. Dê essa porra, a bunda é sua, não ligo. Ah pai, eu vou casar, eu vou fazer um trizal, vai casar eu, um cara e uma mina, não ligo. Eu, um cara e uma mina, caralho. Não podia ser duas minas, não consigo. Não ligo, não ligo. Ah pai, eu tô pegando a mina que é casada e assim, assim. Kaique, caguei. Tô pegando a cara ficando. Kaique, tudo que eu tinha pra te ensinar, Kaique, eu já te ensinei. Agora é a vez do Jamal e agora é a vez da Alana. E pronto. Regras são regras. Não vai fazer tatuagem, não vai usar droga, não vai dormir na minha casa com mulher. Não vai dormir com mulher na minha casa. E é o seguinte, filho, ó. Cada dia que passa, piorou. Cada dia que passa, cada dia que passa vai ouvir o seguinte. E aí, mano? Vamos arrumar um trampo e aí, vai estudar pra quê? Eu já tô ficando com o Jamal nessas ideias. Já chego no Jamal e falei, aí, mano, vagabundo aqui, não se cria não, filhão. Nossa, tá mó raiva. Vai fazer o quê dessa porra? Tá mó raiva. Vai fazer o quê dessa porra? E aí? Tá estudando o quê nessa merda? Não, não, deixa o Jamal falar agora. Deixa o Jamal falar. Por que não? Qual que é a coisa? Mas é, mano. Não, ó, estudo de manhã, estudo de tarde. Estudo de tarde. Mano, eu tenho tempo. De tarde ainda chego nele e falo, mano, tô pagando mó caro nessa merda dessa sua escola. Tá fazendo o quê nessa porra? Então vai estudar, vai estudar. Comida de rabo é foda, né? Lógico, mano. Tipo assim, pode ser um vagabundo. Pergunta o que ele fazia com o 17. Ah, mas aí... Tá ligado? Não, você ouve... Eu ouvi a mesma coisa, mano. Você puta, parece um moleque de 13 anos que batia, quebrava a calçada, tá ligado? Pra sobreviver. Mas essa é as ideias, mano. Porque às vezes os caras ficam... Hoje em dia, principalmente o pessoal que é influenciador, fica assim, nossa, não posso falar assim com o... Aí as crianças já tão ficando malandras? Puta, vai bater na cara dos pais. Não, já tão já. Já tão. As crianças tão malandras. Não, tem um vídeo do menino que ele fica bravão e ele quebra a televisão com uma controlada. É, não... Caralho, ele quebrou a TV. Não, as crianças... Sabe por quê? Porque as crianças já se ligou no seguinte. Pô, meu pai é influenciador e ele morre de medo de ser cancelado, então eu vou tocar o terror aqui em casa e ele vai ficar com medo do dinheiro não cair mais. Foda-se. No meu caso é isso. É o meu filho. É o meu filho. Se eu não tiver esse amor, fodeu, filho. O mundão não quer, não. Falo direto isso aqui pra vocês, mano. O mundão tá cagando pra vocês, filho. Só quem tem amor mesmo é pai e mãe, mano. O mundão... O Kaique já tá ligado. O Kaique já tá vivendo o mundão. Eu não é, Kaique. O Kaique já tá vivendo o mundão. Hoje ele já tá vendo que amigo nem é seu amigo tudo, que mulher não é isso tudo, que namorada é isso tudo. E pá, mano, que rolê não é isso tudo, que chefe não é isso tudo. Ele tá vendo hoje em dia, mano, que amor é só de pai e mãe, filho. E o resto... O resto, o mundão... O mundão é o seguinte. O mundão pensa assim, mano. Dá hora, Kaique. Quero ver você a pampa. O mundão vai até falar pro Kaique. Vai falar aí, Kaique. Dá hora namorar essa conquista aí, ó. Ô, pô, você e seu pai lá, mó adianto, tal, não sei o quê. Mas enquanto você estiver ali, ó. Nivelado com quem tá falando com você. No dia que você estiver a mais que o cara, puta merda, velho. Aí, filhão, é só facada nas costas. Que o mundão é o seguinte. Ou você tem que tá a pampa, ou você tem que tá a menos. É assim que o mundão pensa. Ou você tá a pampa, ou você tá a menos. Porque se você tiver mais, mano, mais aí é o Kaique. O mó cuzão, Kaique, hein, mano. Mó cuzão, cara. Não olha pra cara de ninguém. Não olha pra cara de ninguém. Não, às vezes você não tem porra nenhuma, não olha pra cara de ninguém. É, ó o Kaique. Mas aí você compra qualquer coisa e não olha pra cara de ninguém. Porque o cara viu que você tem um bagulho a mais que ele, tá ligado? O cara viu que você tem um bagulho a mais que ele, ele vai falar, Ih, ó o Kaique, mó cuzão, hein, mano. Ô, Jamal, mó cuzão, cortou o cabelo, fi? Pô, é essa cara aí. Antes ele andava aí, todo cabeludo esquisito, agora cortou. Tá fazendo um degradê, já passou por aqui. Por quê? Porque o filho da puta não cortou o cabelo aquela semana. Se ele tivesse acabado de cortar o cabelo, ele ia falar assim, ó, que da hora, ó. Jamalzinho, ó, cortou o cabelo. Aleluia, já tava na hora. Aleluia, hein, Jamalzinho. Tá ligado? Essa é a ideia, fio. É isso, eu falo esse bagulho direto, parece que eu tô pesando no bagulho, mas não é, mano. O mundão é desse jeito. Enquanto você tá ali, pau a pau, ou tá menos, o mundão sempre vai falar, ô, Kaique, mó força, hein, Kaique. Força. Mas sabe o que é louco? Em cima disso que o senhor tá falando? É. Tudo em cima disso se envolve com o dinheiro, mano. Dinheiro é foda. Dinheiro é foda, mano. Porque pra comprar esse carro, pra cortar esse cabelo, pra você descobrir as pessoas pelo dinheiro, velho. Dinheiro, mano. É que nem a gente tinha uma frase lá que o Ariel falava numa música, joga a maleta de um milhão pra você ver quem é quem. Vários vai mudar a sua opinião. É, mano. Vários que tava, mano, nossa, mano, você é foda, você é isso. Encosta alguém do lado dele com mais dinheiro que você. Filho, esse cara fala até mal de você, mano. Esse cara fala, mano, aquele Kaique andava com ele. Era mó cuzão, mano. Sem maldade. Quantas vezes eu não chegava numa... Tinha acabado de comprar uma perua. Acabado de comprar uma perua. Por isso que o pessoal falava assim, caralho, negão, sua perua tá sempre suja. Sua perua tá sempre por causa de velho. Às vezes eu pegava a marreta e começava a bater na lateral da perua. Eu lembro. Tá ligado? Eu fiz isso. Eu caí... Eu já fiz. Fiz. Fiz por quê? Quando eu tinha... Eu achava que o pai tava bravo. Eu chegava nos lugares, aí o cara falava assim, caraca, comprou logo uma perua nova. Mano, você comprou uma perua velha, 84 a perua. Só porque ela tá limpa. Ela não tá nova, ela tá limpa. É, o pai não deixava lavar a perua. Ela tá limpa. Aí o cara chegava e falava assim, caralho, caralho, comprou logo uma perua nova. Esse açucata tá dando dinheiro, hein? Não, e o pai? Limpa a perua, só que não limpa com sabão. É, limpa a perua, mas não limpa com sabão. Porque tem que ter essas manchas. Por quê? Porque o mundão é assim, mano. Os cara gostava de eu chegar nos lugares e tal, ia pegar a esclagem. Aí o cara sempre assim, pô, mano, por que você não arruma um emprego de verdade? Desse jeito. Por que você não arruma um emprego de verdade? Um emprego registrado, carteira assinada. Eu vi você coordenando o pessoal aqui. É, eu vi você coordenando aqui o pessoal. Pô, olha como você escreve. Você tem uma letra pampa, você é um cara inteligente e não sei o quê. Por quê? Porque o cara achava que eu era menor do que ele. Eu ganhava o dobro desse filho da puta. Mas eu podia falar não, tá ligado? Eu queria que ele continuasse assim. Porque no dia que ele achasse que eu tava ali um pouquinho maior que ele, pronto. Nossa, não, é melhor guardar essa reciclagem porque o negão tá ficando milionário. Não vou mais dar reciclagem pra ele, não. É ou não é, Jamal? Mano, mas o bagulho é foda. Não dói desse jeito, mano. Mano, em troca de dinheiro e um cargo bom, tem mano que rebola e usa até batom, mano. E os caras assim, mano. O bagulho é foda, mano. Pega a visão, pega a visão, só pra gente finalizar essa live. Pega a visão do que eu tô falando, mano. Na vida, amor é só de pai e mãe, velho. Pai e mãe vão te amar incondicionalmente, velho. Incondicionalmente. Eles vão te amar, eles vão te amar. Eles vão... Ai, meu pai pega muito pesado comigo, negão. Meu pai não sei o quê. Minha mãe fica me cobrando. Porque você é um idiota. Você é um idiota. Você é um idiota. Você é um idiota. Você não faz porra nenhuma da vida. Sua vida é o quê? Comer, cagar e estudar. É a vida do Jamal. Comer, cagar e estudar. Tá ligado? É isso. Então você é um idiota. Você tá reclamando de ser um idiota. Eu tô dando orgulho pro senhor. É. É o quê? É de graça o orgulho. Tá ligado? De graça. Tá ligado? Mas a fita é a seguinte, mano. Mas por que eu falo isso? Por que eu falo isso, mano? Porque quando você estiver vivendo no mundão... Quando você estiver vivendo no mundão, no dia que você estiver, mano... Que aí já era. É você contra o mundo. O mundo é cruel, velho. Ele é cruel. Ele é cruel. Eu já vi umas paradas na vida que eu falava assim... Mano, por que você tá fazendo isso? De ver pessoas fazerem maldade... Que você olha assim e fala... Irmão, por que você tá fazendo essa maldade? De graça. Falou tudo, Jamal. A pessoa faz a maldade de graça. De graça. Tinha um filho da puta que era carroceiro meu aqui. Mano, o cara fazia brincando, cenzão no dia. Ele não tinha remorso nenhum de jogar um papel com bosta. Na caçamba. E eu olhava assim e falava... Mano, por quê? Ele não tinha remorso nenhum de vender o papel branco pra mim. E um dos sacos é lixo. Lixo mesmo. Não é um lixo. Não é um papel com lixo. É lixo. É lixo. Como se ele, sei lá, tivesse pego de alguma casa com comida e tudo. Mas você tem que checar antes. Exatamente. Por isso você tem que checar antes. Tinha um filho da puta que uma vez me vendeu um saco de latinha. Tinha um rato desse tamanho dentro do saco de latinha. Caralho. Mano, e é os caras que ganham dinheiro. E aí você começa a se perguntar, cara, por que você faz isso? Isso é o mundo, velho. O mundo é o seguinte. Enquanto você tiver pau a pau com o mundo, as pessoas vão te olhar assim, ah, ele tá igual a mim? Firmeza. Ele tá abaixo de mim? Firmeza. Ele subiu só um pouquinho além de mim? Vou dar um exemplo disso. Vamos supor que você tá numa empresa, todo mundo é peão. Todo mundo. Aí você tem um supervisor que ganha o quê? Vai, sei lá, você é peão e ganha um salário mínimo? Esse supervisor tira 300 reais só a mais que você. Aí você vai lá, tá fazendo um bom trampo, você tá trabalhando pra caramba e tal. Enquanto você tá trabalhando igual a média da galera, isso eu falei muito pro Kaique, hein? Enquanto você tá trabalhando igual a média, todo mundo vai falar, e aí, Caicão, da hora, hein, Caicão? Quando o Kaique resolve trabalhar um pouquinho melhor, aí o povo já fica, e aí, Caic, você tá puxando o saco? Você tá não sei o quê? Você tá querendo subir. Olha lá, o Kaique tá querendo subir, hein, gente? Ó o foguete. Ó o foguete. O Kaique tá querendo subir. Aí o Kaique sobe, aí o Kaique já é desumilde. Aí o Kaique é desumilde. Como é assim? Você quer falar pra gente fazer o nosso trampo? E às vezes o Kaique só tá dando bom dia. Às vezes o Kaique só chegou na firmeira e aí, pessoal, bom dia. Ih, antes você falava iaê. Agora você tá falando bom dia, o quê? Você é um lorde? Formal. Você é todo formal agora? Não fala mais com os parça? Não chama mais a gente de parça? Gente, eu só falei bom dia. Cheguei agora, bom dia. Tipo, não sei mais o que dizer, além de bom dia, tá ligado? Entendeu? Porque isso é o mundão. As pessoas são assim. Isso tá dentro das pessoas. Tem gente que fala que é por causa do, sei lá, do Adão e Eva. Tem gente que fala de... Não interessa, tá dentro. Tá dentro do ser humano. Vai por mim. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser a Madre Tereza, pode ser o Papa, pode ser o caralho que for. Isso tá dentro do ser humano, tá ligado? E amor, mano, é de pai e mãe. Então, quando você for enfrentar o mundão, já vai ligeiro, tá ligado? Cara, o senhor gosta de palestrar, hein, mano? Porque eu tô aqui contando o tempo que o senhor tá falando. Amor, é só de pai e mãe. Isso tá na cabeça dessa porra, mano. Tem que entender que quando você quer subir, eu falei, caralho, ele já... Mano, ele deu 500 exemplos, velho. Mas é verdade, mano. A gente já entendeu. Mano, 30% das coisas que a gente fala no resenho é 30% é o pai. É o 30% é o... Mano, cara, aí você falou tudo, velho. Às vezes nós tá tentando concluir um raciocínio, eu tô editando lá. E o caralho, mano, nós não concluímos esse raciocínio, velho. E o raciocínio é essa da hora. Porque o senhor chegou e falou, não, melhor não é isso. E o pai nem respira, ele nem respira. Aí você, sabe, você fica com o raciocínio entalado. E o raciocínio desce, porque o raciocínio... Ah, o raciocínio fala, caralho, tá falando mais do que você. Tem uma parada aqui que a gente precisa falar que é sério também, que é o seguinte, ó, o nosso patrocinador aqui é a PECS, certo? PECS tá entregue, o melhor serviço de entregas em São Paulo aqui. Atende São Paulo e Grande São Paulo a partir de 11,99. E aí você faz a sua entrega que chega no mesmo dia. No mesmo. Esse é o diferencial dos malucos, Fih. A PECS é foda, cara. Chega no mesmo dia e... Abre lá, João. E outra fita também, tá ligado? Eles entregam no mesmo dia. Ó, atende também, ó, pequeno, médio e grande porte. A encomenda também. Quem? Aquele que mandou o superchat, ó, da PECS. Ah, é ele? Ah, no superchat dele. Ah, aqui, ó. Mandou, ó. Salve, salve. Aqui é o Jackson, aqui, ó, da PECS. Caraca, você leu o superchat do cara do patrocinador. Do cara do patrocínio. Você vê que eu sou foda, tá ligado? Errado, não? A engraçada é que o senhor deu errado. O mano do patrocínio... Ó, deixa eu ver um outro bagulho aqui também, ó. Tem o do Jorge Pinho que tinha mandado aqui também, ó. Vocês estão assistindo a nova série Senhor dos Anéis e Game of Thrones? Game of Thrones ainda não. A gente falou no começo da live. Tô esperando falar tudo. E Senhor dos Anéis a gente falou no começo da live. Ó, PECS tá entregue. O melhor serviço de entregas aqui de São Paulo. A partir de R$11,99. Exatamente. A partir de R$11,99. Tu que vende, mano? Você que vende pelo seu site aí, tem loja virtual, Facebook, Instagram. Fiquei sabendo esses dias, o Kaique que falou. Os caras vendem direto pelo Insta, né, velho? Marketplace. Marketplace. Mercado Livre, OLX. Mercado Livre. Chama os caras porque assim é o seguinte, mano. O cara vai catar a entrega aqui, ó. Vai catar o bagulho aqui. Vai entregar e você vai rastrear. Então não tem negócio de... Para de subir no... Comprador não tava em casa. Para de subir nos correios. Não, não, não. Dá dessas não, filho. Dá dessas não. Contrata os caras aí que você não vai... Você vai gastar de condução para ir até lá entregar para o cara. Você entrega com a Pex. Você já chamou o motoboy aqui, ó. Que é entregador caro aqui. Que os caras são monstros. Mandou bem, mandou Pex. Mandou bem, mandou Pex. Não esquece de curtir e compartilhar. Calma, você não vai ler o super do cara? Eu já li. Ela tá falando que o super que eu tinha lido naquela hora era dele. Não, ela não tinha escrevido alguma coisa. Ela falou, lê aí o que ele falou. Escrito. Escrevido é foda, tá vendo? O mundão pega a gente que nem você e estraçado. Desculpa, mano. Escrevido. Não, ela falou, o cara escreveu alguma coisa. Não foi isso? Não, ela falou aqui, ó. Aqui, ó. O Jackson daqui, ó. Tá falando que o Jackson é ele. Ah, tá. Entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Terça-feira tamo junto. Segunda-feira vou estar lá no Monarque. Olha, eu, Monarque, Petri e o Ricardo Ventura. Posso sair da última vez? Eu não consegui falar muito com o Monarque. Fiquei com vergonha. Então você não vai, não. Você larga a mão do seu otário. Só de raiva. Só de raiva você não vai. Você larga a mão do seu otário. Ah, não. Amanhã é quarto. Eu não quero ir, não. É segunda que vem, tonto. Ah, caralho. Você é surdo, mano. Você é surdo, mano. Acabou de falar, velho. É, nós, pessoal. Tamo junto aí. Tchau.